Ok. Muito boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos à sessão de entrega dos prémios IPPS e Escrité de Políticas Públicas 2020, este ano dedicado ao tema à resposta à pandemia do Covid-19. Como já se aperceberam, vamos ter a nossa sessão de boas-vindas pela excelentíssima Ministra da Saúde, doutora Marta Temido, e pela nossa magnífica reitora do Escrité, professora Maria de Lourdes Rodrigues, que nos honram com a sua presença, e por isso a sessão é vossa. Cara professora Maria de Lourdes, poderá então iniciar esta sessão. Muito bem, muito obrigada, muito boa tarde a todos. Senhora Ministra, muito bem-vinda, mesmo assim à distância, é a nossa convidada especial e agradeço muito a sua disponibilidade para estar connosco neste dia. Saúdo também todos os colegas, professores, colegas do IPPS, dirigentes do IPPS, os nossos parceiros nas câmaras municipais, não apenas da área metropolitana de Lisboa, mas em todo o país, os nossos parceiros na administração pública, nossos, digo do Escrité, do IPPS, que nos ajudam a pensar e a fazer melhores políticas públicas, que nos ajudam a aprender e que nos ajudam a ensinar neste domínio específico. Ele aparece no YouTube, neste domínio específico da administração pública e das políticas públicas. Hoje vão ser premiadas duas iniciativas, duas iniciativas de políticas públicas no combate à pandemia e ao Covid. Sabemos que a pandemia não foi apenas um problema, não é apenas um problema de saúde, é um problema que gerou uma crise social e económica de larga escala. Vamos distinguir duas iniciativas, uma na administração central e uma outra na administração local. Distinguimos duas iniciativas, mas sabemos, pelo número de concorrentes de iniciativas apresentadas a concurso, pelo que ouvimos, pelo que vemos, pelo que fomos vendo e ouvindo ao longo dos últimos meses, que muitas mais iniciativas foram lançadas e mereciam ser distinguidas e divulgadas. O que quer dizer é que não faltou vontade, iniciativa, capacidade na administração pública em todos os setores, na administração pública central e local, vontade, iniciativa, capacidade para enfrentar uma situação tão difícil. Estes dois prémios não são apenas para as instituições premiadas e distinguidas, estes são prémios dirigidos a toda a administração pública central e local e espero que se sintam também reconhecidos e valorizados e gratificados com estes dois prémios, que simbolizam muito mais do que aquilo que eles são em si próprios. A capacidade de resposta da administração pública, mas também das empresas, das instituições de ensino, a capacidade de resposta de todas as instituições do país, tem uma base, tem uma condição necessária, suficiente, uma condição fundamental, sem a qual não teria havido qualquer capacidade de resposta e essa condição chama-se recursos humanos com qualificações, com conhecimento, com capacidade. não chega à vontade, não chega aos recursos financeiros, era isso que queria dizer, é necessário, imprescindível a capacidade em recursos humanos para dar uma resposta a esta crise ou a qualquer outra crise. esta crise revelou e agravou muitos problemas, uns que conhecíamos e talvez não tivéssemos a noção da sua dimensão, outros são novos problemas gerados pela situação de crise e gerou também um quadro de grande incerteza em relação ao futuro. mas eu prefiro sempre afirmar o que é que esta crise veio confirmar, o que é que ela veio confirmar nas nossas certezas, naquelas certezas que têm organizado a nossa vida comum nas últimas décadas. E neste momento eu quero sublinhar algumas dessas certezas. A certeza da importância da qualificação dos recursos humanos e da qualificação das instituições públicas públicas ao nível central e ao nível local. A certeza do papel incontornável das universidades no trabalho contínuo de formar e qualificar as novas gerações, sem desistir, sem listas de espera, formando, acolhendo e formando e integrando no mercado de trabalho todos os que procuram melhorar as suas qualificações. A certeza da importância do conhecimento científico e da informação. A certeza da importância da pluridisciplinaridade. A complexidade dos problemas exige o envolvimento de todos, exige o envolvimento de todas as áreas do saber e de múltiplas instituições. A resposta ao Covid e à crise exige recursos humanos qualificados, conhecimento pluridisciplinar, instituições capacitadas. Na área da saúde, mas não só, em todas as outras áreas. Na área do ensino superior, mas não só. Na área da administração pública, central e local, mas também na economia, no mundo das empresas, no terceiro setor. A complexidade dos problemas exige o envolvimento de todos. Não há uma única instituição, uma única área do saber, uma única área de intervenção que tenha a capacidade, a competência, a possibilidade de responder à complexidade dos problemas que enfrentamos. E é com estas certezas que quis sublinhar neste dia, que, na minha opinião, é com estas certezas que devemos percorrer o caminho do futuro. Elas são o suporte, elas são a base, devem ser a base do caminho que queremos percorrer, do caminho que queremos continuar a construir juntos. E por isso eu termino dando os parabéns aos que se apresentaram a concurso em primeiro lugar, mas também a todos os que não se apresentaram a concurso, mas que nós sabemos que tiveram um trabalho, uma iniciativa decisiva na resposta aos vários problemas que atravessámos. E depois, dar os parabéns aos premiados, evidentemente, lembrando, voltando a lembrar, que eles são apenas a ponta do iceberg do muito que neste país se fez, tanto na administração pública central como na administração pública local. E depois agradeço ao EPPS o trabalho relevante que tem feito na valorização das políticas públicas e da administração pública, em nome do ISCTE e pelo ISCTE, abrindo esta frente de trabalho que é para nós de muita, muito, muito relevante e de grande importância. Muito obrigada, Sra. Ministra, pela sua presença, muito obrigada aos nossos parceiros estarem presentes também, presidentes de Câmara, autarcas, dirigentes da administração pública, e aos meus colegas, saúde também, agradeço muito. E aqui estou para ouvir e acompanhar a sessão de entrega de prémios. Sra. Ministra, muito obrigada e passo-lhe a palavra, então. Muito obrigada. Espero que me estejam a ouvir bem. É sempre aquela pergunta que diz que sim. Muito obrigada. Quero começar por cumprimentar de uma forma muito especial e muito calorosa a professora doutora Maria Lúcia Rodrigues por tudo o que fez, pelas políticas públicas, designada níveis de educação em Portugal. Cumprimento-a, obviamente, também, como reitora do ISCTE, uma instituição que tem tido, ao longo de vários anos, um papel fundamental para aquilo que é a nossa dica coletiva. E, através da Sra. Reitora, cumprimentos todos os presentes, também uma palavra para os participantes, para o júri, para os premiados. Quando recebi este convite para participar nesta sessão, em tempos de pandemia, a intuição primeira foi pensar eu não consigo ter tempo para estar presente, para fazer uma intervenção à altura daquilo que são as exigências de um prémio de políticas públicas em 2020. Mas a atração de poder testemunhar de uma forma muito singela aquilo que tem sido a experiência vista, obviamente, do meu ponto de vista, do Ministério da Saúde, ao longo deste ano, fez-me não conseguir dizer que não e, mesmo desta forma, como vos digo, singela, dar duas ou três normas. A primeira é que penso que as escolas nos preparam para fazer políticas públicas de uma forma adaptada a uma certa disponibilidade no tempo. E os tempos que nós enfrentamos quando fazemos, quando tentamos desenhar políticas públicas em pandemia, não são compatíveis com aquilo que é a aprendizagem anterior dos modelos teóricos que têm um conjunto de regras boas práticas. E, portanto, desenhar políticas públicas neste contexto especial é, muitas vezes, ter que tomar decisões, ter que desenhar políticas com base em pouca informação, informação que não é totalmente fiável quando existe informação sobre aquilo que precisamos decidir. porque estamos a falar de construção de soluções com base em avaliação de dimensões que nunca foram recolhidas em termos de informação, que, quando são recolhidas, são recolhidas de uma forma muito casuística, dificilmente lidem em conjunto, dificilmente testada em termos de fiabilidade e qualidade da informação. O outro aspecto é o aspecto do tempo para a reflexão e para a comparação daquilo que vai acontecendo a todos os que se confrontam com os mesmos problemas. E isso torna a exigência que, muitas vezes, quem tem que decidir faz, quem tem que ajudar a decidir, a trazer a melhor evidência para a decisão, não seja acomodada. A título meramente exemplificativo, ontem foi dada nota pública de que se conheciam os primeiros resultados de um estudo de caso-controlo realizado na região de saúde de Lisboa e Valdepeixo, para perceber porque é que as pessoas estavam a infectar quando, nos meses de junho, julho, o país estava a sofrer já uma baixa significativa de novos casos de transmissão da infecção de Covid-19 e a região de Lisboa e Valdepeixo não estava a ter o mesmo efeito. E nós conhecemos os resultados desse estudo ontem, sendo certo que todos os esforços de acesso dos investigadores às fontes da informação foram realizados, inclusivamente, diligenciando para que as comissões de ética se pronunciassem num caso de tempo muito curto, etc., etc. Mas, portanto, essa dificuldade que me parece muito significativa. As outras duas dificuldades que ainda queria referir nesta dimensão da dificuldade de desenhar políticas em tempos de pandemia prendem-se com a racionalidade e com a influência da opinião pública sobre aquilo que se vai decidindo. A racionalidade, porque quando a incerteza é grande, a informação é escassa e a comparabilidade também é diminuta porque estamos todos em casos de mesmos problemas, é muito, penso eu, que é a perspectiva de quem tem estado a ter que decidir muitas vezes nestes tempos. É muito difícil manter um fio condutor, manter uma racionalidade explicá-la. E esse era, de facto, outro aspecto que queria também partilhar é a dificuldade da comunicação das escolhas que se vão fazendo a cada momento com quem são os destinatários dessas escolhas, criando uma adesão às políticas públicas que seja a mínima indispensável para a sua implementação, porque todos bem sabemos que não basta ter boas soluções técnicas, é preciso também ter, que se tenha criado a janela de oportunidade e o ambiente social adequado à sua aceitabilidade, à sua executibilidade. Esta era a primeira dimensão que eu gostava de referir sobre fazer políticas públicas nestes tempos difíceis. A segunda dimensão, a senhora reitora já a referiu, é a questão da disponibilidade de recursos financeiros que não é sinónimo da capacidade de implementação ou da capacidade de utilização dos recursos financeiros. Estranhamente, parece que de alguma forma, pelo menos em alguns setores, este não é o momento de discutir a existência de recursos, porque todos os recursos financeiros se tornaram relativamente disponíveis face a um valor superior, que é o de salvar vidas, diminuir a doença. A questão é a nossa capacidade de boa utilização desses recursos financeiros e, sobretudo, de utilizar esses recursos financeiros quando escasseiam os recursos humanos qualificados para as melhores respostas e a dificuldade que é viver neste paradoxo. Parece que agora não são os recursos financeiros que tolhem a nossa capacidade de implementação, mas sim um conjunto de outras dimensões, provavelmente, nas quais não investimos suficientemente lá atrás e que agora recaem sobre este momento. A última dimensão que eu queria repetir é também muito imediatista em termos daquilo que é a realidade que nos tem acompanhado e, mais uma vez, o resultado de uma experiência muito vivida na primeira pessoa, que é a questão da avaliação das políticas públicas e, de um momento adequado a realizar essa avaliação. Provavelmente, o imediatismo não é compatível com uma boa avaliação de políticas públicas, sobretudo em contexto de pandemia, porque o juízo rápido e a avaliação apenas do resultado muito no curto prazo ou daquilo que são as percepções e as reações não é compatível com aquilo que é uma certa objetividade e um certo distanciamento em relação aos verdadeiros resultados. Dito isto, como dizem que não serve desperdiçar uma crise para aprender e para melhorar as nossas respostas, queria terminar esta partilha, não é mais do que uma partilha, saudando a capacidade que, apesar de tudo, destes enormes constrangimentos, as políticas públicas têm tido de responder, sobretudo com inovação, aos desafios que vamos vivendo. Provavelmente, muitos planos, muitos projetos, muitas metas que vínhamos sucessivamente aviando face a dificuldades, tornaram-se agora mais realizáveis, porque foi preciso de restar um conjunto de obstáculos, às vezes também formas de trabalhar que estavam enraizadas e que os poderes estabelecidos, a inércia, teimavam em não conseguir ultrapassar e que agora foi mesmo preciso ultrapassar. E isso criou um laboratório vivo para o desenvolvimento de escolhas e para o desenvolvimento de políticas. O grande desafio é saber se conseguiremos utilizar este laboratório vivo para as boas escolhas, para as boas políticas públicas. E se conseguiremos aprender daqui as lições rápidas que sirvam para não voltar a cometer determinados erros no futuro e para sermos, sobretudo, todos mais conscientes de que boas políticas públicas exigem a aposta contínua num conjunto de dimensões que não são compatíveis apenas com respostas de curto prazo ou para remendar dificuldades. Há todo um substrato de pensamento, de trabalho, de informação, que muito embora possa não ser exatamente aquilo que precisamos para responder a esta concreta emergência, quando lá está, ou nos momentos e nas áreas de saber e conhecimento em que já lá está e em que já está mais como possível, mais facilmente se adapta e responde flexivelmente àquilo que são as necessidades. Como penso que não vamos, esta não vai ser a última pandemia das nossas vidas, ou pelo menos não será certamente a última vaga desta pandemia a última palavra mesmo é para o agradecimento e o estímulo. O agradecimento aos premiados desta sessão pelas suas iniciativas e pelos seus trabalhos e o estímulo que daqui sai a que, de facto, não deixemos de tentar fazer mais e melhor, mesmo em contextos difíceis, porque, em última instância, a relevância das políticas públicas é aquilo que elas significam na vida dos nossos cidadãos, não só a sua qualidade técnica e a sua robustez em termos de escolhas, mas aquilo que elas significam em termos de melhoria e a qualidade de vida dos nossos cidadãos. E nisso, quem colabora nestas áreas, seja como estudioso, seja como analista, seja como temporariamente governante, não pode prescindir de colaborar e de participar e de dizer presente. Foi por isso que hoje quis vir estar convosco nos breves momentos, para vos dizer que, apesar das dificuldades, há muitos que continuam a estar presentes e que agradecem aos outros que continuam a fazer coisas inovadoras e dignas de nós nestes dias difíceis. Muito obrigada, Sra. Reitora, muito obrigada a todos. Muitos parabéns. Obrigada. Muito obrigada também, mais uma vez. Queria agradecer muitíssimo à Dra. Marta Temido por, numa altura tão complexa, tão difícil, estar aqui a partilhar connosco o empenhamento que tem sido de todos nós e muito em particular dos governantes deste país. E agradecer também, claro, à Sra. Reitora, que sempre nos apoia e que mais uma vez está aqui hoje para nos apoiar e para partilhar com o IPPS e com o ISCTE, com toda a comunidade que está envolvida nas políticas públicas nacionais, este momento que é de relevo para todos nós. E, portanto, aqui um agradecimento muito caloroso. E, para agradecer de uma forma calorosa, nada melhor do que pedir uma salva de palmas aqui à nossa audiência. Eu vou pedir a todos que abram-nos o último palmo. E, portanto, se a tabela te achas a ficar de cara, em vez de ter as permissões, a tabela te achas a ficar de cara. Não existe como foi provada. Ok, eu já disse isto para o dia assim. O que é que é que acontece nisto? Os planos específicos estão em vigor. E agora vou tirar o som a todos, mas queria que este evento de hoje, porque é também uma festa, tivesse os seus momentos de aplausos e os seus momentos de silêncio e de aplausos. Posto isto, vamos continuar a sessão e quem nos vai agora falar, de seguida, é a presidente do júri, a professora Maria Assencio, que é professora no ISCTE, é investigadora no CIES, é também investigadora principal na DGAEP e que vai fazer uma intervenção no sentido de apresentar o prémio, os seus critérios e tudo o que o júri andou a considerar ao longo destas semanas, fazendo um trabalho fantástico a quem nós estamos muito, muito agradecidos. Professora Maria Assencio. Está por aí, professora Maria Assencio. Muito obrigada, Isabel Flores, muito obrigada, senhora ministra e senhora reitora. As palavras são um estímulo para continuar com o estudo das políticas públicas. É uma honra, como eu disse, estar aqui hoje convosco, como presidente do júri deste prémio que é tão importante. E hoje, depois de várias fases de deliberação, chegamos já no dia para conhecer os vencedores desta segunda edição do prémio IPPS-SCTE, Políticas Públicas, de 2020. É certo o que dizia a senhora ministra, que nós não temos o suficiente distanciamento para poder avaliar com mais calma e isso esteve sempre permanentemente na nossa avaliação. Mas, antes de conhecer os vencedores, gostaria de apresentar os projetos finalistas que foram distinguidos, fundamentalmente pela influência das medidas que impulsionaram. Os critérios que constam no regulamento e que foram considerados pelo júri para proceder à seleção das candidaturas finalistas foram a eficácia, definida teoricamente em função dos resultados da política pública, a qualidade, que é definida em função dos processos do desenho, da implementação, da avaliação da política, a novidade pelo grau de inovação que é atribuível e o critério de transferibilidade, que é muito importante porque o que faz que consiga inspirar outras entidades públicas a seguir esses caminhos. Este é um prémio que dá visibilidade às diversas políticas que surgiram em um tempo muito complexo para enfrentar a emergência de saúde pública e combater, fundamentalmente, os efeitos sociais e econômicos que foram provocados pela pandemia. Porque não podemos esquecer que o principal determinante da saúde são essas condições socioeconômicas. das 75 candidaturas que foram recebidas este ano, 41 correspondem a organismos de administração local e 34 de serviços públicos de administração central. Nós fizemos uma pré-seleção, inicialmente escolhemos as cinco melhores candidaturas de administração central e as cinco melhores da local, e vou passar a elencar quais são estas candidaturas que foram selecionadas. Em primeiro lugar, a Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais, com o Programa de Ação e Médio Prisional de Prevenção e Combate à Infecção Epidemiológica por Covid-19. Num contexto de estado de emergência, as medidas que foram implementadas vieram a reforçar muito o espírito humanista e de respeito pelos direitos humanos da população reclusa e nós valorizamos muito esse empenho logo desde o início. O segundo finalista da Administração Pública Central foi a candidatura dos Serviços Partiados do Ministério da Saúde, que apresentou o projeto Saúde SNS 24, que neste contexto da pandemia assumiu um papel ainda mais relevante, sobretudo na gestão do acesso de cidadãos às instituições do SNS. Nós valorizamos fundamentalmente a incorporação de um serviço de interpretação de língua gestual portuguesa para cidadãos surdos no SNS 24 e também um serviço de aconselhamento psicológico que dá resposta a um problema grave em Portugal, como é a Saúde Médica Central. Foi também uma candidatura conjunta da Direção-Geral de Saúde com os Serviços Partiados do Ministério da Saúde, que apresentaram um projeto muito inovador, que é o 3-Covid-19. Esta ferramenta permite o acompanhamento e o rastreio de doentes em vigilância e autocuidados. O quarto finalista é o projeto da Direção-Geral de Educação, com a proposta Estamos On com as Escolas. Foi construída uma ferramenta com um conjunto de recursos para apoiar as escolas na utilização de metodologias de ensino à distância, para poder dar apoio à distância na aprendizagem aos alunos. E, por último, foi finalista a candidatura apresentada pelo Instituto de Segurança Social e o Instituto de Informática, com o Projeto Medida Excepcional e Temporária de Proteção dos Postos de Trabalho no âmbito do Covid-19, conhecida comumente como Lay-Off Simplificado e criada pelo Decreto de Lei nº 10G-2020, de 26 de março. Trata-se de uma medida extraordinária que tem beneficiado mais de 800 mil trabalhadores. E o apoio financeiro desta política também foi significativo, porque foi de 814 milhões de euros. Antes de passar a elencar as candidaturas finalistas da Administração Pública Local, quero, em nome do júri, agradecer a todos e cada um dos profissionais que trabalham na Administração Pública, homens e mulheres que trabalham lado a lado. São assistentes técnicos e operacionais, são quadros técnicos, intermédios e superiores da Administração Pública Central e Local, que muitas vezes são esquecidas. Quero destacar nesta cerimônia a importância do trabalho que realizam, porque são as caras invisíveis no combate à pandemia. São profissionais e pessoas anônimas que realizam cada dia o seu trabalho, fora dos holofotes das rádios e da televisão, mas que estão a dar a cara nesta crise sanitária do coronavírus. Estes profissionais mostraram também como, de imediato e com o planeamento, têm sido capazes de colocar todas as suas capacidades e conhecimento ao serviço da comunidade e resolver problemas concretos, como foi o caso que a Covid impôs. Assim, graças a eles, logo no início da pandemia, uma preocupação com a saúde dos reclusos foi tida em consideração. Também foi possível facilitar o acesso de cidadãos surdos ao SNS24, foi possível dar apoio a psicológicos que sofrem problemas de saúde mental, foi possível resolver soluções digitais para os rastreios e também dar apoio às crianças e adolescentes que tiveram que aprender longe da escola e, também, por último, foi graças aos profissionais que foi possível ajudar as empresas em situação de crise empresarial. Este prêmio quis reconhecer o esforço de, eu não diria centenas, se calhar, milhares de profissionais, equipas multidisciplinares, técnicos superiores, equipas regionais e distritais, educadores, docentes, diretores de turma, equipas de saúde, da segurança social, serviço social, proteção civil, entre outros. Agora, gostaria de destacar a diversidade das candidaturas que concorreram na categoria de administração local. Foi impressionante receber tantas candidaturas de todas as partes do país. Estiveram representados os conselhos não só de Portugal continental, como também das regiões autônomas da Madeira e dos Açores. Também foi interessante constatar que se candidataram municípios com menos de 5 mil habitantes, como foi o caso de Manteigas, no distrito de Guarda, de Marvão, no distrito de Porto Alegre, de Forno de Algodres, no distrito de Guarda, mas também, por outro lado, candidataram-se conselhos com mais de 200 mil habitantes, como é o caso de Lisboa, de Cascais e de Louros. O trabalho dos municípios tem sido essencial de norte a sul do país, tanto no apoio à população como no estímulo à economia e às empresas portuguesas. De facto, a grande maioria deles implementaram medidas de emergência econômico-social, não só o foco na saúde, mas também de emergência econômico-social. E o júri voltou também, de acordo com estes criterios de eficácia, qualidade, novidade e transferibilidade, identificar e selecionar os melhores. Foi difícil, foi complicado, tivemos várias reuniões, mas o que fizemos dos cinco finalistas foram o Premio da Câmara Municipal de Cascais, com o projeto Programa Máscaras Acessíveis e Fábrica das Máscaras Covid. Este projeto chamou a atenção do júri por vários motivos, mas, fundamentalmente, pela capacidade de dar resposta ao nível local ao problema do flagelo econômico-social da pandemia. O segundo finalista do prêmio foi atribuído à Câmara Municipal do Porto, através do projeto Programa Municipal de Detecção Precoz de Covid-19 em estruturas residenciais para pessoas idosas da cidade do Porto. O júri destacou nesta candidatura essa capacidade para intervir de forma integrada e preventiva, com a articulação de diferentes instituições, como o Hospital de São João, os centros de saúde, o exercito português, os bombeiros municipais, de forma a conseguir impedir ou travar as cadeias de transmissão. O terceiro finalista foi a Câmara Municipal de Lourdes, e elas apresentaram o projeto Partida de Informação e Ação Conjunta no Combate à Pandemia do Covid-19 no Conselho de Lourdes, na fase de primavera-verão. Poderiam ter alargado ainda a fase de outono e inverno. Com a partida de informação entre a Unidade de Saúde Pública do Aces, Lourdes ou de Velas e o município, foi possível passar a ter um retrato semanal do número de casos ativos e da sua distribuição geográfica. O quarto finalista do prêmio foi a Câmara Municipal de Matosinhos, através do projeto Matosinhos Mais Perto de Si. O júri destacou a capacidade de resposta integrada, dada pela Câmara à população mais vulnerável e fragilizada econômica e socialmente. Por último, o quinto finalista foi a candidatura da Câmara Municipal de Barreiro, com a política de mobilidade no combate à pandemia de Covid-19. O júri quis valorizar o projeto da Câmara Municipal de Barreiro porque foi uma política que teve como objetivo garantir o acesso dos cidadãos ao transporte público e foi em condições de garantia. O júri considerou que não se pode falhar na garantia de prestar um serviço público à população e honra à Câmara Municipal de Barreiro ter este reconhecimento. Antes de terminar, gostaria de agradecer a cada um dos membros do júri, o Paulo e o Helden, que comigo trabalharam na avaliação de todas as candidaturas, trabalhando em condições menos que ideais ao longo destes últimos meses. Todas as candidaturas que concorreram ao prêmio são relevantes desde um ponto de vista social e político, mas também acadêmico. Não só porque proporcionam um terreno fértil de estudo para os acadêmicos no âmbito das políticas públicas, mas também são um exemplo de políticas públicas a seguir os políticos e dirigentes públicos. A acumulação do conhecimento e a realidade da experiência empírica pode ajudar-nos a compreender a forma de melhorar as respostas a problemas tão cruciais como está a ser esta pandemia. Desde uma visão desencantada da política, alguns consideram que não interessa quem governa, mas como governa. Naturalmente, já temos aprendido há algum tempo que o como depende do quem, uma vez que, apesar das limitações das capacidades dos governantes, muitos deles procurarão governar da melhor forma possível. E a melhor forma possível é, pelo menos em termos do complexo processo de responsabilização, a tentativa de dar resposta aos problemas de emergência de saúde pública. Depois, é verdade, serão necessariamente as capacidades dos governantes a fazer a diferença no que respeita ao grau de execução dos objetivos que estabeleceram. Este prêmio ajuda, precisamente, a dar visibilidade às diversas políticas que surgiram em resposta à pandemia, e especialmente ao modo como essas políticas foram formuladas, produzidas e executadas na Administração Pública Central e Local. Todas as políticas contam, mesmo que neste prêmio só ganhem duas. Muito obrigada. Muito obrigada, Maria. Fazemos nossas, as tuas palavras. Este prêmio é, de facto, para todos os que concorreram e que se empenharam, e para todos os que também não concorreram e que se empenham todos os dias. Como isto é uma festa, e a Maria cumpriu com o seu tempo, que disse que ia falar menos, bem-a-hora. Obrigada, Maria. Como isto é uma festa, nós temos agora pensado um pequeno apontamento musical em direto, que foi especialmente elaborado para esta sessão. No enlace da resposta ao Covid-19, os artistas no global viram as suas atividades, muito afetadas, através do cancelamento de todo o tipo de eventos e espetáculos. Desta forma, eles próprios estão também a adaptar-se, tal como nós, a comunicar por outra via. Um dos desenhos do nosso relatório das políticas públicas deste ano, que foi ilustrado pela Gui Castro Felga, pergunta, e será que teríamos sobrevivido sem música? Eu entendo que provavelmente não, e daqui para a frente também não sobreviviremos sem música. Deste modo, convidámos a Isabel Vaz e o Pedro Ribeiro Rodrigues, que nos vão presentear com alguns temas do Zeca Afonso. Devo-vos dizer que isto foi um feliz encontro com a Isabel Vaz através do Facebook esta semana, e não resisti a convidá-la e ao Pedro também a virem aqui partilhar connosco alguns destes momentos. Eles estão ambos na Holanda, e portanto isto também é uma forma de nos aproximarmos a todos com as comunidades que estão fora de Portugal. O Pedro é guitarrista clássico, português, estreou-se a cantar o fado, mas tornou-se um virtuoso músico, um extraordinário professor de guitarra, difundindo a cultura pelo mundo. Atualmente reside entre Zagreb e Amsterdão. A Isabel, entre o violoncelo e o canto, está neste momento em Amsterdão, sendo um elemento da Nord Netherlands Orchestra. Dedica-se também à divulgação da música portuguesa. Durante o confinamento, dedicou-se à transcrição de música portuguesa e à interpretação canto e violoncelo, com o auxílio de uma aplicação que permite a gravação e edição de várias vozes. E foi justamente ao visualizar uma destas gravações que me apaixonei pelo seu trabalho, e por isso os convidei para estarem aqui hoje no Prémio das Políticas Públicas. Isabel e Pedro, espero que já estejam por aí, porque eles só estavam agendados para as quatro. Eu já estou a ver a Isabel a fazer-me adeus. Que bom! E assim sendo, vou pedir à Isabel que liga o seu microfone. Boa tarde. Boa tarde. Consegue-me ouvir, Isabel? Lindamente. Ótimo. Muito obrigada pelo convite, da parte que me toca, e do Pedro também. Tal como disse, estamos aqui hoje para vos proporcionar três temas do Zeca Afonso. O primeiro é Vejam bem, a canção de embalar, e mais a propósito é impossível, A morte saiu à rua. Não sei se estamos agendados para agora mesmo, ou se quer aguardar mais um pouco. Vamos começar já, querida Isabel, se estiver com essa vontade. Com certeza. Com cordas vocais e não vocais, todas afinadas para começarmos. Com certeza. A Isabel e o Pedro, com o Zeca Afonso. A Isabel e o Pedro, com o Zeca Afonso. A Isabel e o Pedro, com o Zeca Afonso. A Isabel e o Pedro, com o Zeca Afonso. A Isabel e o Pedro, com o Zeca Afonso. Vejam bem, daquele homem grave de figura, desgravando os caminhos do pão, desgravando os caminhos do pão. E se houver uma praça de gente madura, ninguém vai levantá-lo do chão, ninguém vai levantá-lo do chão. Vejam bem, que não há só garrotas inteiras, quando um homem, quando um homem se põe a pensar, é mal bem. Dorme a noite ao presente na areia, dorme a noite ao presente no mar, dorme a noite ao presente no mar. Dorme a noite ao presente no mar. Vamos guardar as palmas para o fim. Estava em si, senhora. 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 Outra que eu souber na noite escura Sobre o teu sorriso me encantar Ouvirás cantando nas alturas Trovas e cantigas em balas Trovas e cantigas em balas Trovas e cantigas em balas Trofas e cantigas muito belas Afim da garganta o meu cantor Quando a luz se apaga das janetes Perde a estrela da alma ao seu amor 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 muito obrigada muito obrigada pelo convite muito obrigada a nós desta nossa memória coletiva que representa para todos nós o Zeca e por terem vindo aqui com os vossos instrumentos animar a nossa festa obrigada Isabel muito obrigada vamos então continuar agora estão-me a ouvir de repente fiquei com a sensação ouve-se bem ok pronto vamos então agora continuar a nossa festa a nossa sessão com o mais aguardado momento da tarde que é com a apresentação dos cinco projetos finalistas ao concurso do prémio da administração pública local vamos fazê-lo pela ordem dos prémios tal e qual como ela está anunciada no nosso site e portanto a primeira apresentação cabe à Câmara de Cascais e o prémio vai ser apresentado pelo seu presidente pelo doutor Carlos Carreiras que vai ser o primeiro homem a ter direito a palavra hoje para variar isto hoje é uma sessão da qual as mulheres têm estado a tomar conta e que nos vai apresentar a política Programa de Máscaras Acessíveis e Fábrica de Máscaras Covid-19 eu creio que a apresentação começa com um pequeno vídeo cerca de um minuto e depois o senhor presidente irá falar brevemente totalizando os cinco minutos que disponibilizamos para cada candidato Sr. presidente está connosco Dr. Carlos Carreiras já tem o microfone desligado? Já? Boa tarde eu tenho o microfone ligado Ótimo era isso que eu queria perguntar exatamente o seu filme vai ser partilhado por vós ou é pelo pelo nosso pelo nosso Rodrigo? Eu penso que é por vós Rodrigo temos o vídeo após-nos ter temos sim quando quando quiserem Dr. Carlos Dr. Carlos Carreiras podemos começar a transmitir o vídeo? Por favor Obrigada Rodrigo Dr. Carlos Carreiras Dr. Carlos Carreiras e Dr. Carlos Carreiras Dr. Carlos Carreiras Muito obrigada, Rodrigo. Passa então a palavra ao doutor Antônio Ferreira, por favor, doutor. Muito obrigado. Não me importa ser o primeiro homem, até porque estou habituado, sou pai de cinco filhas, portanto estou sempre em minoria e, portanto, a igualdade de género em casa não se consegue, de forma alguma, cumprir. Queria, naturalmente, começar por cumprimentar a senhora ministra, que entretanto e compreensivelmente já nos terá abandonado, mas também a senhora magnífica reitora, a professora Maria de Lourdes Rodrigues, cumprimentar todos os membros do júri, muito especialmente também todos aqueles que concorreram e, em especial, os cinco finalistas, os cinco colegas finalistas que acompanham Cascais também neste prestigiado prémio. Dar-vos a conhecer as razões porque evoluímos da forma como evoluímos. Nós estávamos, na altura, em março, num conjunto de aconselhamento que pedi, quer a nível de oficiais generais, das nossas Forças Armadas, quer a académicos, quer também a cientistas, ficou claro que as máscaras seriam algo que era absolutamente necessário nós termos para proteger a população. Ora, as máscaras à época não haviam e as que haviam estavam a preços altamente especulativos, com valores que, perfeitamente incomportáveis, para se poder permitir que a população tivesse acesso a esse escudo protetor, como é a questão das máscaras. Razão pela qual evoluímos em dois sentidos. O primeiro foi, de facto, adquirir máquinas que nos permitissem produzir máscaras aqui em Cascais, permitindo também, ao mesmo tempo, criar postos de trabalho quando já se começava a verificar níveis de maior número de desempregados, e, ao mesmo tempo, que essas máscaras pudessem ter um sistema de distribuição, que, no caso, foram doadas ao Movimento Associativo do Conselho, com mais de 80 instituições, que, por sua vez, colocavam essas máscaras acessíveis à população, recebendo, nesta primeira fase, doações por parte da própria população a essas instituições. E permitindo também às instituições garantirem algum rendimento numa altura em que estavam completamente paradas. E, portanto, esse rendimento, já apareceu no vídeo, permitiu que essas associações no seu global, quer seja de origem cultural, recreativa, social, desportiva, tiveram um encaixe de 700 mil euros com as máscaras. Neste momento estão a fazê-lo, mas já sem doação. Ou seja, já neste momento é gratuito à própria população. Por outro lado, também, evoluímos para uma outra linha, que foi colocar, nomeadamente, em bairros com cidadãos mais fragilizados, do ponto de vista económico, oferecer-lhes máquinas de postura, oferecer-lhes tecido, e começaram a produzir também máscaras sociais, que, por sua vez, permitia também ter um rendimento para essas famílias, que estavam já depalperadas também nos seus próprios, na sua própria capacidade de rendimentos. Por isso, tem sido um processo evolutivo, numa altura em que pouco ou nada nós conhecíamos de todo este processo, e de uma forma também de cumprirmos aquilo que consideramos ser essencial, que é o Estado, se não mostrar a sua presença, o seu apoio, a sua solidariedade, neste espírito personalista e humanista, em alturas como esta, não fazemos ideia quando é que o Estado alguma vez poderá estar presente. E, por isso mesmo, aqui fazer um relevo de que esta nomeação nos cinco finalistas finais, certamente os meus colegas corroborarão esta mesma minha impressão, é, acima de tudo, também o reconhecimento a todas as autarquias em Portugal, câmaras municipais e juntas de freguesia, que foram um fator determinante, e continuam a ser um fator determinante, de combate à Covid-19, e deste modo tentarmos ultrapassar este problema no mais curto espaço de tempo. Por fim, só cumprimentar também a Isabel e o Pedro, por aquilo que partilharam connosco, o seu talento, dizer-lhes que escolheram duas das músicas que eu mais aprecio do Zeca, e eu permitiria-me substituir a última música, não pelo título em si, enfim, que é o que é e que era o que era, mas, acima de tudo, eu talvez substituísse pelo Grândula, porque o Grândula é o verdadeiro hino ao municipalismo português, que é dentro de ti ou cidade o povo é quem mais ordena. E, de facto, aqui foi um contributo todas estas autarquias, nessa perspectiva de que o povo continue a ordenar, que seja, de facto, salvaguardados os valores não só da solidariedade, mas muito especialmente os valores da liberdade e os valores da democracia. Por isso, mais uma vez, muito obrigado ao júri por nos terem considerado nestes finalistas, nestes cinco projetos finalistas, e assim penso que nem sequer esgotei o tempo. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Presidente, certamente que não esgotou o tempo. Muito obrigada pelas suas palavras, pela explicação bem clara deste programa relevante e muito importante, e, portanto, por isso também selecionado aqui pelo nosso júri para ser finalista. Para que o tempo não derrate, eu vou pedir para agora vir a Câmara Municipal do Porto, que vem apresentar o Programa Municipal de Detecção Precoce de Covid-19 em Estruturas Residenciais para Pessoas Idosas da Cidade do Porto, e que aqui vai ser apresentado pelo Sr. Vereador, pelo Dr. Fernando Paulo Sousa. Esta apresentação, creio eu, tem também um vídeo, também seguido de uma intervenção do Sr. Vereador. Primeiro a intervenção, depois é o vídeo. Ok, então é ao contrário, pronto. Ok. Eu tinha aqui escrito ao contrário nas minhas notas de apresentação, mas ótimo, Dr. Obrigado por já estar aqui. Obrigado a nós. Vamos, então. Faço-lhe a palavra. Muito bem, muito obrigado. A intervenção também é muito rápida e logo em seguida vou pedir para passarem o vídeo. Boa tarde a todas e a todos. Permitam-me que comece por saudar a iniciativa Prémios IPPS e Escritei Políticas Públicas 2020, a organização e permitam-me aqui uma distinção muito especial à magnífica reitora, à senhora professora doutora Maria de Lourdes Rodrigues, muito estimo e respeito. Cumprimento também o júri e todos os concorrentes. O município de Porto é um dos cinco finalistas deste prémio. Esta distinção resulta do projeto Programa Municipal de Detecção Precoce de Covid-19 em estruturas residenciais para pessoas idosas da cidade do Porto, que viabilizou rastreios para a detecção da Covid-19 a todos os utentes e funcionários dos lajes da cidade do Porto. Optámos por fazer a nossa apresentação num vídeo, que de alguma forma evidencia as várias medidas, ações e iniciativas que foram desenvolvidas com o programa que a Câmara do Porto levou a efeitos na primeira vaga da pandemia. Quero apenas assinalar que este projeto se deve em primeiro lugar à iniciativa de nosso Presidente da Câmara, doutor Rui Moreira, que desde a primeira hora procurou que o Porto respondesse aos desafios com que nos separávamos e que foi capaz de mobilizar os diversos serviços da Câmara, da Coesão Social, da Proteção Civil, o Batalhão de Sapadores Bombeiros, o Louro do Ambiente, recursos humanos, as estruturas da cidade, os hospitais, o Hospital de São João, o Hospital de Santo António, inclusivamente o Hospital de Gaia Espinho, aqui próximo a nós, que disponibilizaram os seus laboratórios, os acessos da cidade, os agrupamentos de centro de saúde, Porto Ocidental e Porto Oriental, que fizeram as pilheitas nos 78 lares da cidade, e também a IRS Norte, que disponibilizou os EPIs, o Serviço Nacional de Saúde, o Ministério da Saúde e o Sr. Secretário de Estado, além da Sra. Ministra, que estaram também sempre disponíveis para ultrapassar alguns dos problemas e obstáculos com que nos fomos deparando, a Segurança Social, que também esteve sempre presente, e naturalmente também a Morri Jovem, que disponibilizou a pousada da juventude, que permitiu a promoção da separação sistemática de positivos e negativos, e na qual nós instalámos também uma estrutura residencial para idosos, que permitiu acolher também ao longo de todo este processo também os idosos provenientes de estruturas residenciais. Não vou alongar mais, apenas saudar também todas e todos quantos concorreram, sobretudo o Júri e também o ISCPEC, este é um verdadeiro serviço público, que evidenciar aquilo que são as dinâmicas dos territórios, mas esta é a capacidade de partilhar e sobretudo se unirem, pelo bem comum que é a vida, mas sobretudo também nós nos podemos mobilizar no combate ao INI que todos nos conhecíamos. E portanto agora pedia para passar o vídeo que sintetiza o nosso projeto. Muito obrigado. Portugal foi surpreendido com o coronavírus nos ameados de março deste ano, como todos certamente se recordarão, e rapidamente o município do Porto procurou encontrar respostas para combater esta epidemia que desconhecíamos. Temos que regressar a março de 2020 em que efetivamente os hospitais não estavam preparados, faltavam ventiladores, o mercado não tinha máscaras, desconhecíamos a forma de prevenir e combater o coronavírus, mas isso não impediu que o município do Porto, rapidamente aproveitando uma disponibilidade de 5 mil testes disponibilizados pela cidade de Xangai com quem está disseminado, lançasse o desafio às estruturas de saúde da cidade, nomeadamente o Hospital de São João, o Hospital de Santo António e o Hospital de Gaia e Espinho, que disponibilizaram os seus laboratórios e validaram cientificamente com a colaboração dos assés da cidade que fizeram a recolha das amostras e lançou efetivamente um rastreio sistematizado junto dos lares de idosos da cidade, abrangendo cerca de 78 estruturas residenciais com o objetivo de fazer um rastreio sistematizado e detectar a presença de coronavírus junto dos nossos lares. O objetivo foi de facto rastrear os funcionários, todas as pessoas residentes em estruturas residenciais para idosos e dessa forma poder detectar a presença de uma forma muito precoce de coronavírus e a partir daí desencadear as respostas necessárias. O que é que fizemos? Restaríamos cerca de 5 mil pessoas, entre funcionários e idosos e a partir daí segregamos, abrindo uma estrutura municipal na pousada da juventude para acolher as pessoas que testavam negativamente, separando assim das pessoas com teste positivo e desta forma também melhor ajudar os lares a também protegerem, a cuidarem das pessoas que testaram positivo e desta forma também nós protegermos os idosos que não tinham sido atingidos pelo coronavírus. Esta iniciativa mobilizou de facto vários agentes, vários interminentes, do setor público, do setor privado, mas sobretudo aquilo que nós queremos destacar é que este programa pioneiro em Portugal e que até hoje não foi ainda replicado, infelizmente, permitiu efetivamente ao tempo continuar a ser um programa pioneiro que permitiu salvar vidas, disto temos a certeza porque a presença de infetados nos lares que identificámos foi 1.4, o que permitiu de facto protegê-los e praticamente a letalidade foi muito baixa comparado com os números que o país hoje vive. Obrigado. Obrigada, doutor Fernando Paulo, pela excelente apresentação, pela forma sintética como o fez, pelo vídeo que, além de, claro, as imagens relacionadas a todo o trabalho relacionado com o Covid, nos trouxe lindas imagens do Porto, cidade que eu tenho sempre saudades e onde gosto sempre de voltar. Muito obrigada, muito obrigada por terem candidatado e muitos parabéns por estarem aqui entre os cinco selecionadas para finalistas, com toda a segurança muitíssimo merecido. Vamos agora, então, passar ao próximo candidato, que é a Câmara Municipal de Louros, numa parceria com a Aces Louros-Odivelas, com o setor territorial de Louros-Odivelas da Segurança Social e ainda com o Hospital Beatriz Ângelo. É uma super parceria que junta atores de diversas instituições de administração pública, local, mas também central, unir para resolver, diria eu. Trata-se de um programa de partilha de informação e ação conjunta no combate à pandemia Covid-19 no Conselho de Louros, que durou na fase de primavera-verão. Em representação desta candidatura vai falar o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Louros, do Dr. Bernardo Dino Soares. Dr., já vi que já está com o microfone ligado, irá partilhar slides. Penso que já me estão a ver, já estão a ver a minha partilha de tela. Boa tarde a todos. Era bom, isso. Pula em grande, ótimo. Ótimo, perfeito. Muito bem. Então, muito boa tarde a todos mais uma vez. Obrigado, Isabel. Boa tarde a todos. Queria também enviar um cumprimento para a Sra. Ministra e para a Sra. Reitora, a professora Maria de Louros Rodrigues, e também salientar a importância deste prémio, do trabalho do júri e de todas as candidaturas que certamente evidenciaram a importância das políticas públicas em Portugal. Esta parceria não terminou. Apenas a candidatura foi sintetizada numa fase para demonstrar, como o regulamento propunha, a sua eficácia, a sua transferibilidade. Ela continua plenamente ativa e, aliás, cada vez mais profunda. Trata-se de uma política pública que apresentamos que é inovadora, mas não devia ser uma prática comum. Ela é inovadora não porque tenha criado uma linha de apoio, ou uma nova entidade, ou um novo organismo, não porque em si mesmo tenha trazido mais recursos financeiros ou recursos humanos, mas é inovadora porque apostou na parceria entre várias entidades que aqui já foram referidas, a Câmara de Louros, o Agrupamento de Centros de Saúde, a Unidade de Saúde Pública, a professora Pereira Miguel, a Segurança Social de Louros e Odiavelas e o Hospital Beatriz Ângelo. São entidades da administração local e da administração central, estas, aliás, com diversas tutelas, e um hospital do Serviço Nacional de Saúde, mas com gestão privada. Portanto, tratou-se aqui de um conjunto de entidades bastante diferenciadas. Nós concorremos, aliás, às duas categorias, porque temos entidades das duas áreas, mas o júri entendeu, naturalmente, centrarmos-nos aqui. Desde o início de março de 2020, nós realizámos reuniões, pelo menos semanais, para partilhar informação, para discutir as medidas e articular as ações concretas que fomos levando a efeito. Isso permitiu-nos construir uma relação de confiança mútua, ultrapassando constrangimentos próprios de cada organização e barreiras existentes entre as várias organizações públicas, trocando cada vez mais informação e até apoiando os restantes nas suas necessidades, nas suas maiores credências. No caso de Covid-19, na área metropolitana de Lisboa, em particular em cinco concelhos e, em concreto, também no Conselho de Loures, essa experiência permitiu-nos avançar para patamares de resposta que julgamos não terem existido até aí no nosso país. Em primeiro lugar, aquilo a que chamámos a especialização do conhecimento, isto é, cruzar a informação da saúde pública e tratá-la territorialmente pelo município para saber de facto onde estavam e em que dimensão se distribuíam os casos por todo o território. Foi um elemento precioso no combate à pandemia. Com esta informação e com a avaliação pelos técnicos do município e da segurança social, das características sociais e demográficas do território, concluímos rapidamente que a pandemia, nessa primeira fase, incidia de forma concentrada em populações sujeitas a precariedade laboral e habitacional, com baixos rendimentos e utilizadores de transportes públicos. E, por isso, a resposta à pandemia exigia considerar não só as questões de saúde, mas também as condições sociais. Detetávamos que muitas pessoas iam trabalhar mesmo em risco, mesmo positivas, porque disso dependia a sua sobrevivência. A resposta que encontramos foi, mais uma vez, partilhada. Foi o lançamento de equipas multidisciplinares para o terreno, com técnicos de saúde, mas também da segurança social e do município. Fizeram a testagem de todos os co-habitantes dos casos positivos, promoveram a educação para a saúde, garantiram apoios alimentares e financeiros imediatos para assegurar que os positivos e os suspeitos se mantinham em isolamento e, por vezes, também garantiam respostas de emergência no caso da habitação. A 1 de junho apresentámos este método da Ministra da Saúde, que lhe deu o Luís Verde, e a 2 de junho as equipas estavam na rua. No final de junho as equipas foram feitas 3 quartos do total das visitas dos conselhos mais afetados. E foi desta forma que, antes disso acontecer, noutros conselhos com situações idênticas, conseguimos baixar a curva dos casos positivos 15 dias depois do início do trabalho das equipas. Explicando um pouco este gráfico que estamos a ver, no gráfico da esquerda temos assinalados a vermelho os momentos em que entraram em funcionamento das equipas multidisciplinares, a linha cinzenta é o Conselho de Loures e a linha azul o Conselho de Odivelas, uma vez que o agrupamento é comum, e vemos que a partir de quinze dias depois os casos começaram a descer. No lado direito, na primeira fila, vemos também que a linha a partir da qual começam a descer cronologicamente os casos no Conselho de Loures, ocorreu antes daquilo que veio a ocorrer noutros conselhos. Este método, a partilha de informação, intervenção conjunta e as equipas no terreno, foi aconselhado pelo Governo aos restantes municípios da área metropolitana, com maior impacto da pandemia, e passou mais tarde a ser letra de lei em resoluções do Conselho de Ministros e noutra legislação, praticando-se aqui a tal transferibilidade, que também é um elemento importante na avaliação das propostas de políticas públicas. Entretanto, noutra vertente, quando se verificaram surtos em estruturas para idosos, esta articulação permitiu ao Hospital Beatriz Anjo antecipar a possível influência de casos mais complicados para internamento de população mais idosa, e em sentido contrário foi sendo possível ao longo destes meses, e ainda é, retirar com o apoio da Segurança Social pessoas dos internamentos hospitalares com alta clínica, mas que já não precisavam do internamento, libertando assim vagas para outros que disso necessitavam. A política de intervenção articulada permitiu igualmente uma comunicação mais síncrona, e foi muito importante, isto foi muito importante na gestão da pandemia, com as restantes entidades, com as tutelas, mas também com a comunicação social e o público em geral, e aqui vemos uma conferência de imprensa conjunta das várias instituições. Não menos importante, reforçou o peso político da autarquia perante o Governo e os níveis superiores da administração, e de cada entidade junto das suas hierarquias, e também do hospital perante o Ministério da Saúde. Mas mais importante do que já fizemos na primeira vaga, é o que ainda estamos a fazer e o que faremos no futuro. Preparámos a abertura do ano letivo com um trabalho articulado entre a saúde pública e o município, e os agrupamentos escolares, que aliás continua. Um exemplo são estas perguntas frequentes, respostas a perguntas frequentes, que estão disponíveis para todas as escolas e todos os agrupamentos. Divulgamos desde a semana passada um mapa atualizado com a situação pandémica de cada freguesia, com medidas e critérios específicos para a realidade do município, a partir dos dados da saúde pública e com, depois, o trabalho de comunicação da Câmara. O ACES e o Movimento Lourdes Tem Mais Saúde, que engloba as farmácias do Conselho, com o apoio da Câmara, estão a preparar um projeto piloto para agilizar a questão do receituário, por exemplo, na renovação de receitas para doentes crónicos. Estamos também a preparar a continuidade do nosso trabalho comum na promoção da saúde das populações, e desde já para o programa Bairros Saudáveis, e teremos, certamente, muitas outras intervenções no futuro na comunidade com esta parceria, que está estruturada para continuar para além da pandemia da Covid-19. Terminamos com duas mensagens, uma do José Saramago, patrono da nossa Biblioteca de Loures, que diz, na viagem do elefante, sempre chegamos ao sítio onde nos esperam, e foi esse o caminho que fizemos com estas entidades. E também com uma frase de Gandhi, que nos diz que nunca sabemos que resultados virão da nossa ação, mas se não fizermos nada, não existirão resultados. E o nosso desafio aqui foi inverter a política de distanciamento que existia entre as instituições, e com a parceria obtivemos resultados. Obrigado a todos. Muito obrigada, doutor Bernardino. Podemos parar a partilha? Ótimo. Muito obrigada por esta interessante apresentação, e que estamos a conseguir, mais ou menos, respeitar os cinco minutos que vos foram dados, e eu aprecio muito essa característica. é mais uma política extremamente interessante, e que, para além de tudo o que fez pelo Covid, também tudo o que fez para aproximar instituições, faz parte também de caminharmos, neste sentido, de melhores políticas públicas. De seguida, vamos ter, então, a Câmara Municipal de Matosinhos, que nos traz a política social Matosinhos mais perto de si, e nesta candidatura vai falar a senhora Presidente da Câmara, a doutora Luísa Salgueiro, e trata-se de uma ampla política de resposta em várias frentes das necessidades que vão sendo identificadas. Doutora Luísa Salgueiro, espero que já esteja por aqui, e pode... Estou sim, estou aqui a acompanhar. Olá, como estão? Novamente, boa tarde. Nós vamos começar a nossa apresentação com um breve vídeo sobre o projeto, e depois, então, intervirei. Ok, de acordo. Então, vamos ao vídeo. A senhora Presidente tem que colocar na partilha partilhar com o som do meu computador. Pois está sem som. Se iniciar outra vez a partilha, terá uma opção em baixo que diz compartilhar som do computador. Em compartilhar tela, terá, então, uma opção em baixo. Ok. Então, Marta, deixa compartilhar com o som. Só um instante. Não, não nos enviou o vídeo, doutora. Mas acho que já está. Já está? Ótimo. Há um conselho que não para, em que todos cumprem, mesmo quando cumprir, significa tão só ficar em casa. Há um conselho em que as necessidades de uns geraram a solidariedade de outros, onde se multiplicaram os esforços e se uniram as forças para que ninguém ficasse para trás. Matozinhos enfrentou as maiores provações e estas despertaram a nossa herança de homens e mulheres que não temem nem hesitam perante o inimigo. Estivemos sempre perto da população, sobretudo da mais vulnerável. Alimentos, medicamentos, unidade de cuidados intensivos, testes, máscaras e tanto mais. Em tempos que nos remetem para a solidão, agigantamo-nos como comunidade e estivemos sempre mais perto de si. Matozinhos, mais perto de si. Muito obrigada pela vossa atenção. Este foi apenas um pequeno vídeo para sintetizar o nosso projeto, que não se foca apenas, a candidatura não se foca apenas numa ou noutra ação, mas sim no projeto como um todo, uma vez que nós pretendemos em todo momento responder às necessidades da população, que sem que nos tivesse sido naturalmente dado prazo para nos prepararmos, foi da mais variada índole e exigiu uma resposta multidimensional da nossa parte. E que começou logo pela criação de uma linha de apoio ao isolamento, foi assim designada, criada com um conjunto de 12 psicólogos que foram fazendo apoio às pessoas que precisavam de alguma retaguarda, ou porque estavam sozinhas em isolamento, ou porque não podiam visitar os seus familiares, ou porque estavam em confinamento. E essa linha foi criada e foi paulatinamente alargando os seus serviços, tendo começado por apenas responder a essas necessidades, mas depois também aos pedidos de medicamentos, aos pedidos de alimentação, aos mais variados tipos de pedidos, como uma presença no dia de aniversário à janela dos nossos munícipes. Nós fomos respondendo a tudo e esse foi o nosso centro de recepção dos pedidos. e no âmbito dessa linha fizemos, como podem ver, os números vão passando aí, mas 2.528 pedidos de apoio nesta área. Esta linha permitiu-nos também ter permanente avaliação do contacto que fazemos diretamente através da Polícia Municipal com um conjunto de idosos, são 72 idosos que a nossa Polícia visita regularmente e que neste período tem vindo a reforçar esse apoio também. Criamos uma central de emergência alimentar em que recebemos alimentos todos, desde os frescos, a peixe, carne, que armazenamos e depois distribuímos porta a porta através de uma equipa de voluntários, todos os funcionários municipais que se ofereceram para realizar este serviço e apoiamos 851 agregados familiares, entregamos os medicamentos na casa das pessoas, fizemos trabalhos individualizados como, por exemplo, ir levantar o valor das reformas das pensões dos nossos idosos aos postos do CTT, através da nossa Polícia Municipal, que também o fez, criamos um fundo de emergência municipal que apoiou as famílias, as instituições e as empresas, neste momento, ou melhor, no fim da primeira vaga, não neste momento, neste momento os valores são diferentes, com 283 empresas apoiadas, 196 candidaturas de famílias, 11 instituições que fomos apoiando ao longo do tempo, nas mais variadas necessidades que nos foram apresentando. Por outro lado, na política de habitação social, procedemos à suspensão do pagamento das rendas, deferimos moratórias para 140 arrendatários dos 4.300 que temos, e a Matosinhos Habita, a nossa empresa municipal de habitação, continuou a fazer o acompanhamento regular dos nossos arrendatários. Criamos um programa de distribuição de computadores por todos os alunos que não tinham capacidade para acompanhar as aulas à distância, entregamos 1.300 computadores e 365 routers nas casas das famílias que não tinham condição para se ligar à internet, distribuímos 250 mil máscaras em todo o Conselho, produzidos por uma empresa de Matosinhos, certificados a partir de Matosinhos, as primeiras marcas, máscaras, certificadas pelo Citev, que foram distribuídas em casa de todas as famílias de Matosinhos, através, mais uma vez, de uma rede de voluntários, de funcionários municipais. Criamos uma linha de reforço solidário para colocar funcionários nas instituições de solidariedade social, sobretudo nos lares, que não tinham capacidade de resposta porque os seus funcionários estavam infectados ou em quarentena. Construímos, em conjugação com a Unidade Local de Saúde, uma unidade de cuidados intensivos. No prazo de 30 dias, foi iniciada a construção e inaugurada com 11 camas de pressão negativa. Arrendamos um hotel, não criamos um pavilhão, arrendamos um hotel com quartos individuais para as pessoas que estavam infectadas e que precisavam de cuidados, com uma equipa de profissionais de saúde, médicos e enfermeiros que cuidaram destas pessoas. Criamos uma bolsa de alojamento para os profissionais de saúde que não podiam regressar às suas casas. Para além disso, realizamos testes sorológicos para todas as equipas da frente da primeira linha, por funcionários, juntas de freguesia, bombeiros e funcionários das IPSS. Preparamos um autocarro que foi fazendo colheitas dos testes em todas as instituições da terceira idade. Montamos um centro de testes no centro da cidade. Preparamos equipas multidisciplinares para realizarem contactos com a população e procederem à higienização da via pública. Enfim, um conjunto de intervenções que fizemos de forma transversal para responder desde as necessidades mais básicas da população, como os alimentos e os medicamentos, até às das instituições ou à própria intervenção no espaço público e que nos permitiu, nesta fase, na segunda vaga que vivemos, estarmos muito mais apetrechados para respondermos a este pico que atualmente o país atravessa e em que o norte do país apresenta uma posição, infelizmente, cimeira e com a qual estamos neste momento a lidar, beneficiando muito das estruturas e das respostas que construímos nesta primeira vaga. E terminei o meu tempo. Espero que tenha sido clara. Muito obrigada, doutora Luísa Salgueiro. Foi clara na apresentação desta política tão ampla e que, de qualquer das maneiras, era quase impossível trazê-la toda aqui para os escassos minutos que vos demos para esta apresentação. No entanto, ela foi muito clara na vossa candidatura e, por tal, os nossos parabéns de estarem aqui hoje nesta final com as cinco políticas que o júri selecionou. Vamos agora passar para a última política da administração pública local com a Câmara Municipal do Barreiro que, através dos serviços municipalizados de transportes coletivos do Barreiro, concorreu com a política de mobilidade no combate à pandemia de Covid-19 e que vai ser apresentada pelo senhor vereador e vice-presidente João Pintasilgo. Eu creio que os slides estão do nosso lado e, portanto, eu ia pedir ao Rodrigo que os partilhasse, por favor, e dou, então, a palavra ao senhor vereador. Senhor vereador, muito boa tarde. Há muito que não nos viemos. É verdade. Muito boa tarde. Antes de mais, e para ser rápido porque de seguir-se há um vídeo, tenho a dar-nos parabéns ao ISCTE, na pessoa da Isabel Pessoa e também da muitíssima reitora, por esta iniciativa, uma belíssima iniciativa, iniciativa esta que foi demonstrar, mais uma vez, que o Poder Local e pelas apresentações que têm sido feitas, que o Poder Local é sempre um parceiro do Poder Central, sempre que estão em causa situações onde todos os meios não serão suficientes em defesa das populações. Temos aqui um bom exemplo e que, efetivamente, mais uma vez, o Poder Local demonstra que está sempre no local certo e responde na hora certa. Portanto, qual poderá seguir a emissão do vídeo? É com satisfação que recebemos esta notícia porque quando nós concorremos a este concurso promovido pelo ISCTE sobre as melhores políticas públicas no período da pandemia, isto é, as instituições da administração local que adotaram as melhores políticas públicas para este efeito, nós concorremos e concorremos, nós, TCBs, concorremos convictos daquilo que temos vindo a fazer há uns anos desta parte. E, portanto, nós temos, somos uma empresa de transportes públicos rodoviários de passageiros em que temos o slogan da mobilidade sustentável. Isto é, consideramos que a mobilidade sustentável é imprescindível à mobilidade dos cidadãos, principalmente em situações como aquela que estamos de pandemia. E, naturalmente, que nem sempre somos reconhecidos por este facto. E, quando sentimos que somos, que fomos reconhecidos, satisfaz-nos e leva-nos a dizer que quem cumpre o seu papel na mobilidade sustentável mais cedo ou mais tarde será inevitavelmente reconhecido. O que é que nós consideramos que tínhamos valor para nos candidatarmos porque temos consciência do que valemos e do que fazemos? Em março, durante o mês de março, que entrámos na situação de pandemia, a procura, naturalmente, com o confinamento que o país, de uma forma geral, baixou, 20% a 30% de procura. apenas 20% dos passageiros que tínhamos normalmente é que continuaram a utilizar os nossos autocarros. E, tendo consciência de que, numa situação de pandemia, tínhamos que ter a noção de aquilo que hoje se chama a distância social, de conseguimos ter uma oferta de cerca de 55%. Isto é, tínhamos uma oferta excedente face à procura para garantir o, digamos, o festeamento dos passageiros. durante uns dois, três meses. E mais, e também com a preocupação porque, para termos autocarros a circular, tínhamos que ter motoristas saudáveis e que não estivessem infectados. Tivemos a preocupação de proteger os nossos motoristas. Na altura, a única forma de o fazer foi fechar a porta da frente. Portanto, prescindimos da receita dos títulos de bordo, o que, se as receitas estavam a baixar naturalmente, ainda prescindimos desta. E os passageiros entraram para a porta de trás. Enquanto não encontramos uma solução técnica, para, efetivamente, proteger os nossos motoristas. Quando encontramos uma solução técnica para proteger os nossos motoristas, nomeadamente, digamos, um painel acrílico que isola, digamos, a cabine do motorista, passámos novamente com os passageiros a entrar para a porta da frente. Por outro lado, tínhamos que ter em consideração que, durante a circulação e todos os operadores o fizeram, que havia necessidade de mantermos os veículos suficientemente desinfetados para dar garantia tanto ao motorista como aos nossos passageiros. E tudo isto que fizemos, fundamentalmente, de termos uma oferta de 55%, quando a procura andava pelos 20%, 30%, isto foi um exemplo e fomos reconhecidos pela EML, que nos considerou um case study que, efetivamente, levou a obrigar, enfim, a pressionar os operadores privados que, enquanto nós tínhamos uma oferta de 55%, eles baixaram para 40%. neste momento nós estamos a prestar um serviço que tem uma oferta já de cerca de 90%, a procura anda pelos 60% a 70% daquilo que era no passado, isto relativamente à procura dos passageiros. Naturalmente, que são exemplos destes, que há necessidade que as instituições do país, e a maior parte diria que deram, mas naturalmente nós tendo consciência com aquilo que vínhamos fazendo, com os objetivos que temos, porque estávamos a ser, queremos continuar a ser, porque queremos ser um operador de referência na margem sul. Durante a pandemia, os transportes coletivos do Barreiro adotaram políticas de segurança para minimizar os riscos de contágio de passageiros e colaboradores. Nebulização da frota reforço de limpeza instalação de barreiras que evitam o contacto direto entre o motorista e o utente admissões nas viaturas pelas portas traseiras reforço da comunicação limitação da capacidade Os transportes coletivos do Barreiro nunca reduziram a oferta para menos de 55%, colocando a saúde pública acima dos interesses económicos. desde 1957 em circulação estes autocarros servem todas as freguesias do concelho e também de concelhos vizinhos. Os barreirenses viajaram em segurança os transportes coletivos do Barreiro estiveram sempre presentes. E aí Senhor Vereador foi o contributo do município do Barreiro para combater esta maldita pandemia que esperemos com o esforço de todos, como estamos todos a demonstrar enfim, devemos fugir daqui muito obrigado muito obrigada a nós, muito obrigada por esta candidatura muito obrigada pela atenção aos transportes públicos e a darmos a todos confiança para também podermos não utilizar só os carros e contribuir também para esta outra missão este outro enorme problema que se segue que é o ambiente e portanto nós temos que ter todos também esta noção de que os transportes públicos funcionam e que nós podemos ter confiança Terminadas as apresentações da administração pública local e eu antes de passar a palavra ao júri vou pedir uma salva de palmas para as cinco candidaturas que aqui se apresentaram, vou pedir para vos abrirem Ok, já estou a perceber a não ser que depois se coloque isso no e-mail nas secundárias Vou calar toda a gente outra vez e vou então passar a palavra ao professor Helga Jorgens que é membro do júri e que vai falar-nos um pouco sobre a atribuição deste prémio na categoria local e depois naturalmente acho eu anunciar o vencedor desta categoria Helga, por favor Muito obrigado Isabel Gostava de cumprimentar primeiro todos os meus colegas do ISCTEI e do IPPS especialmente todos os finalistas deste prémio que estão aqui presentes e também todos os interessados que estão neste momento a seguir este evento Elaborar políticas públicas eficazes e justas é uma tarefa difícil Nos tempos excepcionais da pandemia Covid-19 é ainda mais difícil Eu diria que é até que é quase impossível E todas as entidades que se candidataram ao prémio de políticas públicas do ISCTEI agiram em circunstâncias sem antecedentes e tentaram fazer o impossível Raramente é necessário tomar tantas decisões num tão curto espaço de tempo sabendo que as consequências das decisões são graves e afetam muitas pessoas de forma essencial e substancial Normalmente é possível comparar diferentes opções avaliar os custos e os impactos prováveis das medidas de cada uma das opções No contexto da pandemia essa reflexão foi quase impossível Não havia tempo Normalmente os decisores podem basear as suas decisões num conhecimento científico relativamente seguro podem falar com peritos com especialistas com colegas noutros países noutros municípios etc No contexto da pandemia o conhecimento científico sobre o vírus sobre as formas de contágio ou sobre as melhores maneiras de evitar o contágio tal como o conhecimento sobre a própria evolução da pandemia mudavam quase todos os dias Não havia certezas não havia conhecimento estado certo em que se podia basear as decisões No caso da administração pública local acrescentava mais uma dificuldade é que a administração pública local está mais perto dos cidadãos afetados não só pela pandemia mas também pelas medidas governamentais está de alguma forma entre a espada e a parede e muitas vezes isso dificultava significativamente essas decisões centrais dificultavam significativamente as vidas das pessoas nos conselhos mas os municípios não podiam influenciar diretamente essas medidas centrais portanto tinham que desenvolver estratégias de compensação e tudo isso numa situação muito difícil sem saber ao certo o que estão a fazer mas com pressão de tempo muito alta e nessa situação as autoridades locais em Portugal desenvolveram uma energia uma criatividade uma vontade política extraordinária que se reflete nas 41 candidaturas que o IPPS recebeu na categoria da administração pública local o que une todas essas iniciativas é a tentativa de complementar as medidas tomadas pela administração central e de apoiar os cidadãos que mais sofrem com a pandemia e com os impactos das medidas de resposta para além disso e isso é uma também nos permite uma visão para o futuro uma visão a médio prazo sobre o papel das administrações públicas na política portuguesa o conjunto das candidaturas demonstra que a pandemia e o confinamento foram vistos por muitos municípios como uma oportunidade para refletir sobre a própria identidade organizacional nem sempre isso é possível agora todas as nossas candidaturas demonstravam que havia essa reflexão e essa reflexão certamente pode ser utilizada no futuro para redefinir o papel das autarquias dos governos locais todas as entidades conseguiram em tempo recorde alterar os processos e as formas de comunicação internos e externos isso é uma flexibilidade e uma capacidade de reação bastante significativa e importante de observar as entidades locais usaram o seu conhecimento sobre as vulnerabilidades da população para desenhar programas específicos do âmbito social os municípios é que conhecem e sabem quais são os problemas muitos fizeram um diagnóstico social nos últimos anos e sabem onde é que podem e precisam de ajudar e com isso conseguiram mesmo compensar a falta necessária de diferenciação de algumas das medidas centrais mais importantes e finalmente surgiram a nível local políticas surpreendentes que demonstram a grande capacidade de inovação dos municípios portugueses resumindo estes pontos eu acho que as candidaturas mostram um enorme potencial de reforma e também de melhoramento da atuação dos governos locais em Portugal para o futuro para além de terem dado uma resposta extremamente importante nesta primeira fase da resposta à pandemia Covid e a OCDE já chamou a atenção para esse facto que a pandemia se pode tornar a médio prazo um catalisador de reformas mais profundas da organização administrativa do Estado e da divisão de competências entre o nível central e o local e as candidaturas penso eu demonstram de forma muito positiva este potencial depois desta análise mais genérica vou chegar ao ponto mais importante depois de analisar todas estas candidaturas o Júri decidiu atribuir o prémio das políticas públicas do IPPS na categoria da administração pública local ao programa máscaras acessíveis e fábrica das máscaras Covid-19 da Câmara Municipal de Cascais muitos parabéns essa política é notável em vários aspectos sim podemos eu acho que podíamos bater palmas antes do Helga continuar muitos parabéns isto é realmente difícil fazer isto numa reunião de Zoom mas é característico da situação em que estamos e portanto até autêntico porquê que decidimos atribuir este prémio a esta medida que foi difícil porque como todos viram os cinco finalistas eram todos projetos excepcionais com impacto importante e relevante porquê que fizemos isso? Bem primeiro em relativo à eficácia o nosso primeiro critério da avaliação a eficácia da política para nós ficamos impressionados que a decisão da Câmara Municipal de Cascais foi tomada num contexto em que as máscaras de proteção individual eram difíceis de obter e muitas vezes compravam-se ao preço de ouro eu acho que todos nós lembrámos na altura quando comprámos as primeiras máscaras depois de não ter havido máscaras de todo e ao susto quando se tinha que pagar 14 euros para duas máscaras ou assim poucas semanas antes da decisão as máscaras eram tão escassas que a comunicação social acompanhou as trajetivas com máscaras de proteção vindas da China e com destino à Europa em tempo real porque se temia que outros governos pudessem desviar essas máscaras também se calhar nem todos se lembram mas foi foi uma situação quase anárquica a nível internacional e nesse contexto a Câmara Municipal de Cascais decidiu tornar-se autossuficiente através da produção local de máscaras de proteção individual uma autarquia no verdadeiro sentido da palavra e eu acho que isso é muito importante esse fator de uma autarquia se tornar autárquica no mercado difícil em tempos difíceis a política foi eficaz porque conseguiu numa primeira fase como resposta de emergência disponibilizar quase um milhão de máscaras de proteção individual em instituições particulares de solidariedade social no Conselho para assegurar a disponibilidade e a acessibilidade das máscaras o Instituto de Cascais montou depois uma fábrica de máscaras com uma capacidade mensal de até 5 milhões de máscaras e ao mesmo tempo conseguiu criar uma logística eficaz de distribuição das máscaras no Conselho portanto a política conseguiu em tempo recorde disponibilizar máscaras em quantidades suficientes e a preços acessíveis ou até grátis aos cidadãos do Conselho relativo à novidade eu acho que a política foi inovadora porque foi adaptada numa altura em que grande parte das autoridades e dos peritos insistiam pelas mais diversas razões que as máscaras não protegiam contra o vírus em vez de simplesmente acrescentar mais uma opinião a esta cacofonia de opiniões que havia na altura Cascais criou factos e garantiu que as máscaras estivessem realmente disponíveis para quem as quisesse usar eu acho que foi um sinal importante que mais tarde ajudou a tornar a máscara um dos principais elementos da resposta à pandemia em todo o país mas também a importância simbólica desta decisão inovadora foi importante e não pode ser sobreestimada especialmente num contexto em que a máscara arrisca a transformar-se numa afirmação política ideológica em vez de um instrumento de combate a pandemia nós estamos a ver isso agora em vários países relativo à qualidade da medida a qualidade eu acho que é notável em muitos aspectos vou mencionar só alguns rapidamente é um investimento grande de 500 mil euros para montar uma fábrica com uma capacidade grande de produção um orçamento total como vimos na apresentação de 700 mil euros a rapidez com que a decisão foi tomada e implementada é sinal da qualidade a visão estratégica de reconhecer a importância das máscaras que essas iam ter ao longo prazo e não só a curto prazo foi significativo e a instalação de 350 máquinas distribuidoras e uma excelente logística de distribuição também é sinal de qualidade finalmente o nosso último critério é o critério da transferibilidade será que se pode transferir essa inovação para outros conselhos para outros municípios bem é óbvio que uma política como a de Cascais não é não pode ser facilmente replicada é uma medida de uma dimensão que só câmaras grandes com uma certa capacidade financeira e administrativa podem adoptar mas existe uma dimensão mais importante do que o mero tamanho do investimento e essa é a ideia de que as comunidades locais podem ser atores importantes num processo de criação de infraestruturas descentralizadas ecologicamente sustentáveis e que criam benefícios econômicos a nível local um exemplo onde o papel dos municípios está a mudar são as chamadas comunidades de energias renováveis onde as câmaras municipais estão a desenvolver um papel central na produção e distribuição de energia sustentável e o exemplo da Câmara Municipal de Cascais de criar as suas próprias infraestruturas pode ser também transferido para outras áreas das políticas públicas em que os municípios querem reconquistar alguma da sua autonomia de ação nas políticas públicas a nível local muitos parabéns à Câmara Municipal de Cascais e também a todos os outros candidatos a este prémio de políticas públicas obrigado muito obrigada Helga nós não podemos estar presentes pedimos a alguém a alguma pessoa da nossa confiança que fosse à Câmara Municipal de Cascais entregar um ramo de flores e o certificado que com muito gosto damos para a Câmara Municipal de Cascais este ano Muito obrigado resta-me só agradecer a escolha e se me é permitido partilhá-la com todos aqueles que têm estado no terreno muito especialmente também aqui os atores autárquicos porque de facto estamos num tempo em que temos que ser todos por todos não individualmente nenhum de nós vai ganhar só vamos ganhar se tivermos de facto uma grande união por isso mais uma vez muito obrigado por essa distinção Em nome do IPPS isso que é para o início da Câmara de Cascais pela vitória no prémio de políticas públicas 2020 na categoria de administração pública local muitos parabéns Muito obrigado Muito obrigado muito obrigado mais uma vez Obrigada a nós Obrigada a todos os cinco participantes e a todos estes cinco participantes que hoje tiveram aqui connosco a compartilhar as suas políticas que transformam a vida de todos nós também aos restantes que hoje não tiveram aqui mas que nos fizeram chegar as suas políticas e uns parabéns muito particulares naturalmente à Câmara Municipal de Cascais na pessoa do seu presidente Carlos Carreiras que nos está a mostrar o certificado que recebeu Muito obrigada senhor presidente Como já estamos em cima da nossa hora o tempo de facto passa a voar vamos continuar porque como sabem o prémio é em duas categorias e temos então agora a categoria da administração pública central e que à semelhança da anterior tem também cinco finalistas estes cinco finalistas vão ser vão surgir pela ordem como estão anunciados na listagem que foi publicada no nosso site e desta forma começamos pela direção-geral de reinserção e serviços prisionais que apresenta o programa de ação em meio prisional de prevenção e combate à infecção epidemiológica por Covid-19 e está aqui representada pelo seu diretor-geral pelo doutor Rómulo Mateus que tem cinco minutos eu não tenho aqui indicação se vai passar vídeo ou se vai falar apenas doutor Rómulo espero que esteja por aqui e que já tenha o seu microfone ligado não estou a vê-lo boa tarde está aqui Jorge Monteiro não me saiu o Rómulo eu tinha umas indicações erradas em nome do senhor diretor-geral que recebe serviços prisionais começar por agradecer esta oportunidade de partilharmos então aqui esta prática que surgiu na sequência e como resposta a este desafio e esta necessidade de combater e prevenir a infecção por Covid-19 nos estabelecimentos prisionais eu estou aqui a fazer tentativas de partilhar a tela para poder fazer aqui uma apresentação muito resumida do que foi feito e tem sido desenvolvido em contexto prisional no caso de não ser possível fazê-lo também avanço para uma breve apresentação não nos enviou a apresentação senão o Rodrigo nos conta desse evento aparece-se algum erro não está-me a aparecer aqui assim uma incompatibilidade não há problema eu tenho aqui também pontos de suporte que nos permitem apresentar então aqui estas nossas iniciativas bom então como eu tinha referido no início queria não deixar de também felicitar por esta iniciativa e agradecer ao IPPS o facto de de nos ter selecionado e de ter destacado como meritório desta menção ao roda esta iniciativa e este projeto e a candidatura que apresentámos e que resulta do esforço de todos os trabalhadores e de todos os funcionários desta direcção geral em particular do grupo que está dedicado exclusivamente à gestão e ao desenvolvimento destas políticas de prevenção e combate à infecção por Covid-19 e portanto esta menção a qual muito nos honra é em uma primeira mão inteiramente direcionada a todos aqueles que no dia-a-dia desempenham com uma missão e com responsabilidade e com sentido de missão desempenham a sua função nos vários estabelecimentos presionais De facto a pandemia da doença de coronavírus de Covid-19 criou desafios extraordinários para as autoridades em todo o mundo No entanto existem desafios específicos para o pessoal que trabalha e que se encontra detido em vários locais de privação de liberdade Reconhecendo este claro imperativo de tomar firmes ações no combate ao Covid-19 esta direcção geral de reencessão e serviços presionais aprovou em alinhamento com as orientações da direcção geral de saúde e recomendações de entidades nacionais e internacionais um programa de ação em meio prisional de prevenção e combate à infecção epidemiológica por Covid-19 com o principal com o principal objetivo de salvaguardar a saúde todos os seus profissionais e reclusos em absoluto respeito pelos direitos humanos todos os visados este plano de ação teve como pilares essenciais aqueles que também já já definem por natureza a intervenção desta direcção geral os princípios orientadores são de facto aqueles que presidem a execução das medidas privativas e não privativas de liberdade isto é em primeiro lugar o respeito pela dignidade e pelos direitos humanos todos aqueles que se encontram em privação de liberdade ou em execução de medidas judiciais e por outro lado em específico relacionado com esta matéria houve de facto aqui uma preocupação muito grande do ponto de vista da proteção da saúde e da vida de todos aqueles que interagem todos aqueles que estão não só sob a tutela da justiça mas também dos seus profissionais por último enquanto pilar também essencial desta estratégia entendemos que era necessário desenhar uma política que tentasse minimizar ao máximo o impacto das medidas restritivas que toda a sociedade viveu e que ainda continua a viver e que portanto num contexto de privativa de liberdade num estabelecimento profissional são daquele tipo de instituições que não se podem fechar não se podem encerrar que necessitam de atividade permanente e 24 horas por dia então decidimos tentámos desenhar uma estratégia que minimizasse ao máximo esses efeitos os desafios de facto são enormes os desafios que são colocados à gestão prisional em particular em momentos e em alturas como a que vivemos atualmente os desafios são de facto extraordinários e as respostas também elas têm que ser firmes mas têm que ser também integradas e têm que ser respostas a vários níveis e a vários órgãos por um lado ao nível dos recursos e dos meios que temos disponíveis para executar estas respostas houve de facto aqui uma preocupação especial no sentido de dotar os recursos humanos dos nossos profissionais dos meios necessários para responder com eficácia a esta problemática que exigiu do ponto de vista organizacional algumas alterações nomeadamente na dinâmica e nomeadamente em alguns procedimentos e essa foi também de facto uma das respostas que uma das áreas de respostas que tivemos que de facto implementar ao nível das medidas foram medidas foram adotadas medidas essencialmente a dois grandes níveis um nível de medidas legislativas depois falarei com um breve pormenor sobre cada uma delas e também algumas medidas de organização interna e de procedimentos internos todas estas medidas tivemos consciência desde o início que teriam impactos têm impactos não só nos profissionais mas também nas famílias e nos nossos nas pessoas que são privadas de liberdade e que são ao fim e ao cabo também os destinatários de todos estes esforços portanto tendo em conta toda esta multiplicidade de desafios e de complexidade de respostas desenvolvemos então um conjunto de medidas algumas delas que foram aprovadas e adotadas pelo governo e outras por regulamentação interna começo por muito brevemente apresentar e falar das medidas legislativas e da alteração legislativa que surgiram na sequência e foram medidas extraordinárias e de urgência e começando por fazer referência ao perdão de penas de facto foi esta medida legislativa foi aprovada pelo governo e foram atribuídos foi atribuído perdão até dois anos das penas de prisão cujo remanescente a cumprir fosse igual ou superior a dois anos e esta medida permitiu abranger um total de 1314 pessoas privadas de liberdade outra das medidas legislativas que foram adotadas foi a concessão do indulto presidencial o senhor presidente da república concedeu um perdão de penas parcial ou total a um conjunto de pessoas que sofriam e que apresentavam à data da publicação desta medida vulnerabilidades especiais seja em função da solidade seja em função de serem portadores de doenças físicas ou mentais ou com um reduzido grau de autonomia que limitasse a sua adaptação a uma dinâmica interna dos estabelecimentos prisionais que forçosamente foi alterada esta medida abrangeu 14 pessoas privadas de liberdade uma outra medida também legislativa que foi adotada foi a concessão de licenças extraordinárias de saída esta medida previu e a concessão pelo senhor diretor-geral de reencessão e serviços prisionais de licenças extraordinárias de saída por um período de 45 dias renováveis desde que os beneficiares cumprissem um conjunto de requisitos que estavam requisitos legais que estavam definidos à partida e portanto esta medida logrou atingir e beneficiar 703 pessoas no total destas medidas foram abrangidas mais de 2 mil pessoas privadas de liberdade mais de cerca de e mais concretamente 2017 recursos puderam beneficiar destas medidas sendo que muitos deles e uma franja significativa deles destas pessoas já se encontram inclusivamente em liberdade definitiva seja porque atingiram entretanto o termo da sua pena seja porque lhes foi concedida uma liberdade condicional antecipada e esta era também uma das provocativas desta lei portanto era também uma das possibilidades que foi executada e que foi concretizada por outro lado e em último foram desenhadas então um conjunto de medidas de organização interna que estiveram divididas em três grandes fases uma primeira fase de contenção em que foram elaborados e foram enviados a todas as unidades e a todos os estabelecimentos presionais um conjunto de orientações muito claras e concretas em termos de atuação com o objetivo de conter numa primeira fase o alastramento e a entrada em primeiro lugar e o alastramento da infecção por Covid-19 nos estabelecimentos presionais numa segunda fase de mitigação foram consolidadas algumas destas práticas inclusivamente melhoradas aquelas que foram detectadas como não suficientes ou não eficientes e numa última fase já mais recente numa fase terceira deste plano de contingência e destas medidas uma fase de desconfinamento em que progressivamente se tentou regressar à atividade normal devolver a atividade normal aos estabelecimentos presionais ainda que com necessidades diferentes em função da realidade em cada um dos estabelecimentos presionais por fim e para não não alongar até porque a ideia era fazer aqui um breve retrato das medidas mas também falar um bocadinho dos resultados e falar um bocadinho dos resultados numa fazer aqui referência aos dados que foram apresentados à data da candidatura mas também por uma questão de justiça e de rigor dizer que à data de dois estes dados estão de alguma forma diferentes até porque nas últimas semanas verificámos e vivemos de facto aqui um período em que fomos confrontados com uma alteração de alguns destes números por força do aparecimento de alguns surtos que no entanto circunscritos estão circunscritos e já devidamente intervencionados mas portanto os dados que nós apresentámos já à data da candidatura sofreram então esta ligeira alteração ainda que na essência os resultados se mantenham positivos e ainda que na essência as medidas tenham vindo a ser incrementadas e tenham vindo a ser melhoradas com o objetivo então de as prevenir dizer que no universo de 20.475 pessoas impactadas por estas medidas e quando dizemos este número estamos a juntar os profissionais que são cerca de 8.250 ao número de pessoas provadas da liberdade que em média desde março até hoje tivemos não são os dados atuais da população provisional ao dia de hoje mas sim a média dos últimos meses que rondou os 12.200 returos portanto neste universo de cerca de 20.500 pessoas nós temos a felicidade e o prazer e ao fim ao cabo o reconhecimento de referir que não tivemos nenhum óbito nem temos nenhum caso que careça de cuidados diferenciados de saúde os dados que apresentámos à data da candidatura apontavam então para um número total de 99 casos confirmados sendo que nessa data teríamos já número de 67 casos recuperados a evolução como disse tem sido tem sido oscilante não tem sido uma curva não tem sido uma curva linear e nas últimas semanas tem aparecido alguns casos que obviamente nos preocupam mas que reforçam todas as medidas que foram adotadas até agora por fim fazer aqui esta nota de que dos profissionais infectados que foram confirmados como casos positivos cuja prevalência do número total em função do número total do universo total apresentava 0,62% de prevalência dizer que 65 destes profissionais já estão recuperados e portanto já estão com alta clínica do ponto de vista dos reclusos do total número de infectados e de confirmados que apresentavam uma prevalência face a este do universo total de 0,38% 60% encontram-se também nesta altura recuperados o que para nós obviamente são resultados positivos e que nos dão esperança no sentido de também conseguirmos ultrapassar esta fase mais complexa que vivemos na atualidade por fim Dr. Jorge vou interrompê-lo já passou largamente o seu tempo portanto se puder terminar termino já só mesmo para destacar então estas duas notas finais de que esta baixa incidência de casos no universo de pessoas impactadas 0,7% nos parece e nos satisfaz enquanto resultado mas não nos deixa tranquilos enquanto esforço e por outro lado dizer que este esforço será contínuo e será cada vez mais necessário em especial nos momentos que se aproximam e na fase que se aproximam e portanto para não me alongar mais desculpe por ter ultrapassado o prazo para mim agradecer a oportunidade e a atenção de todos Muito obrigada Dr. Jorge Monteiro nós é que agradecemos são sempre assuntos muito interessantes e com muito mais para dizer do que aquilo que nós podemos dizer aqui nesta breve apresentação mas é um projeto muitíssimo meritório que capaz de implementar uma série de medidas com impacto direto expressivo numa população muito específica que a todos nos deve preocupar vamos então seguir para os serviços partilhados do Ministério da Saúde com a política SNS 24 novos serviços do centro de contacto do Serviço Nacional de Saúde Esta política vai ser apresentada pela Dr. Maria Cortes Ferreira e também pelo enfermeiro João Oliveira não sei se tem vídeo ou se apenas slides e onde é que eles estão se estão do nosso lado ou se estão do vosso eu pedia à Dr. Maria Cortes que ligasse o seu já está acho que já está há muito que não havia é verdade Isabel muito gosto é um gosto o microfone é seu Boa tarde a todos antes de mais felicitar o IPPS por esta iniciativa cumprimentar todos os membros do júri e restantes participantes dizer que é um prazer estar aqui nós temos de facto um vídeo que remetemos há pouco por e-mail para Isabel mas creio que não não terá recebido eu partilho eu próprio o João já está a partilhar certo o SNS 24 é uma medida de política já antiga é uma política de acesso e equidade em saúde que permite o acesso a todos os cidadãos nacionais ao Serviço Nacional de Saúde e ao contacto com um profissional nomeadamente com um enfermeiro é um serviço de triagem que no de triagem e não só perdão também temos os serviços informativos e administrativos no entanto aquilo que que se tem tornado visível no âmbito da pandemia tem sido sobretudo a triagem o SNS 24 foi obrigado obrigado por força das circunstâncias a reinventar-se na sua forma de organização e na sua forma de prestar estes serviços tendo também tendo também desenvolvido novos serviços e são estes que vos damos na nota aqui são serviços que consideramos essenciais para a melhoria do acesso à saúde e para a equidade em saúde a nível nacional eu creio que é a organização que está a partilhar a tela pode por favor então apresentar o vídeo por favor para a melhoria para a melhoria que está a partilhar e para a melhoria Obrigado. 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 Ok, era isto que tinha para partilhar convosco. Acho que, sobretudo, o vídeo do Serviço de Interpretação de Língua Gestual Portuguesa é uma experiência muito interessante porque estamos efetivamente a experienciar aquilo que uma pessoa sem audição, que um surdo, vivencia na interação connosco. Portanto, é este o nosso contributo para este prémio e agradecemos também a iniciativa que nos permitiu conhecer muitas iniciativas, não só nacionais, mas também de âmbito local, que a este nível não têm, não chegam até nós e, portanto, parabéns a todos. Muito obrigada, Maria. A vossa iniciativa não é para o prémio, mas sim para melhorar as nossas vidas. Sim, sem dúvida. Portanto, nós é que agradecemos o vosso trabalho e o vosso empenho e temos mais um prémio dos serviços partilhados, que é já de seguida, por coincidência. Já tivemos. E, portanto, vamos, então, passar aos serviços partilhados, outra vez, do Ministério da Saúde, desta vez numa parceria com a Direção-Geral de Saúde, DGS, que concorre com a política à ação Track and Trace, Autoreport Trace Covid. Esta política vai ser apresentada pelo Dr. Walter Fonseca, que pertence à Direção-Geral de Saúde. Dr. Walter, já está por aí, creio eu? Sim, senhor. Muito boa tarde. Olá, boa tarde. Walter, como está? Gosto em vê-lo? Cumprimento, em primeiro lugar, o ISCTE, pela iniciativa. É, obviamente, com um grande gosto que nos apresentamos aqui, neste júri, numa iniciativa entre a SPNS e a Direção-Geral da Saúde. E cumprimento também, para além do júri, todos os participantes. A nossa política designa-se Autoreport e Trace Covid e, como não podia deixar de ser, nasce de uma necessidade muito concreta, tão bem conhecida de todos. A Covid-19 é uma emergência de saúde pública de âmbito internacional, que nos atingiu a todos de forma inesperada, no final do ano passado, início deste ano, e que condicionou desde logo, e todos se lembram das primeiras imagens que nos chegavam, quer da Ásia, quer do norte de Itália e mais tarde de Espanha, a uma pressão sem precedentes nas infraestruturas de saúde. Esta pressão, obviamente, que trouxe a necessidade de inovar nos modelos assistenciais e de prestação de cuidados de saúde, sob pena de haver uma ruptura nunca antes vista dos serviços de saúde. Mas, de facto, logo nos primeiros estudos foi notório que, apesar desta pressão que toda a gente começou a notar, havia uma percentagem muito significativa de doentes com Covid-19 que apresentavam doença ligeira. Eram cerca de 80%. Significava isso que havia uma percentagem significativa de pessoas que não precisavam de cuidados hospitalares, mas o sistema de saúde, na globalidade, não estava preparado para lidar com esta situação de colocar pessoas altamente contagiosas em segurança e com uma prestação de cuidados de saúde em qualidade, à distância, nas suas casas. E esta foi a necessidade que foi sentida pela SPNS e pela Direção-Geral da Saúde numa tentativa de inovar no modelo assistencial que se propôs em Portugal e que ainda hoje vigora numa das principais estratégias e pilares da resposta à pandemia Covid-19. De facto, em março a pandemia chega a Portugal. é declarado pela primeira vez desde há muitos anos o estado de emergência nacional e é necessário mudar de forma muito rápida o paradigma como lidamos com uma emergência de saúde pública de uma doença altamente contagiosa. Desta forma, houve um esforço colaborativo conjunto entre a Instituição de Saúde Pública, a Direção-Geral da Saúde e a Instituição da Inovação Tecnológica, que deram os braços e trabalharam arduamente para definir um modelo inovador de resposta à pandemia e que dava exatamente resposta a esta evidência que eu referi, permitir que os doentes não recorressem aos serviços de saúde quando tinham indícios de doença ligeira, mas garantir que estavam acompanhados por profissionais de saúde, que também assim ficavam protegidos à distância. E num trabalho árduo em pouquíssimo tempo, foi possível passar de um desenho conceptual e uma ferramenta tecnológica que dava resposta a esta necessidade, para aquilo que hoje é uma ferramenta nacionalmente conhecida, designada TraceCovid. Esta evolução foi feita em muito pouco tempo, como acabo de dizer, de 12 de março a 26 de março, em noites sem dormir, muito trabalho à distância, presencial ainda na altura, e que tudo começou de facto com um flip chart em branco, um desenho de um pensamento conceptual que permitia integrar tudo aquilo que já existia em Portugal e inovar com esta ferramenta. Este modelo permite hoje que pessoas com suspeita e doença confirmada por Sars-CoV-2 com sinais e sintomas de doença ligeira, fiquem em casa, recebam a chamada das equipas de saúde dos cuidados de saúde primários e consigam manter-se com uma elevada qualidade de atividade assistencial à distância, numa expansão nunca antes vista da telemonitorização e da telemedicina em Portugal, sem recorrer aos serviços de saúde, e por isso foi possível progressivamente retirar 80% da carga dos serviços de saúde para respostas domiciliárias de elevada qualidade. Por isso, este é um modelo verdadeiramente centrado no cidadão, também focado no profissional, que assim omite exposições desnecessárias a um risco que poderia também comprometer a força de trabalho do Serviço Nacional de Saúde e naturalmente focado no terceiro pilar da qualidade e segurança do Serviço Nacional de Saúde. A evolução nos últimos tempos desta plataforma, que tem evoluído e expandido a sua capacidade, dando também resposta às necessidades já reais da segunda vaga, foi possível através da integração com outras funcionalidades, nomeadamente do Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica, do Registro de Saúde Eletrónico da área do cidadão e, mais recentemente, das aplicações digitais móveis para rastreio de contactos com a Stay Away Covid. Foi, obviamente, possível também graças a uma formação absolutamente sem precedentes maciça de profissionais de saúde, em modelos eles próprios inovadores, através de webinars, e isto leva-nos à possibilidade de hoje podermos dizer que temos mais de 75 mil profissionais de saúde registados no sistema, com mais de 2 milhões de utentes registados, mais de 3 milhões e meio de vigilâncias realizadas e números que estão naturalmente a crescer de dia para dia, possibilitando também inovação tecnológica na forma como os doentes reportam a sua evolução clínica, hoje também possível de forma auto-reportada pelo próprio cidadão. E era isto que queria partilhar convosco. não podia deixar de agradecer às pessoas que mais de perto estiveram envolvidas neste projeto, desde a sua concepção, pelas primeiras ideias sentidas no terreno, esta também é uma ferramenta numa estratégia de bottom-up. Recordo naturalmente e agradeço ao doutor Eduardo, ao doutor Bruno Trigo, ao doutor Duarte Sequeira, a todas as suas equipas e também às equipas da Direção-Geral da Saúde, que aqui represento, porque foi este esforço colaborativo e interinstitucional que permitiu a apresentação desta política pública, que hoje constitui um excelente pilar da resposta à pandemia COVID-19 em Portugal. Muito obrigado. Muito obrigada, doutor Walter. Se pode, por favor, parar de partilhar a sua tela. Penso que está a ser partilhada por si. Ótimo. Muito obrigada. Um importante pilar em todo este trabalho de tentar travar a pandemia. Agradecemos também estas colaborações entre instituições que, de facto, permitem melhores ideias e políticas mais sustentadas e de mais larga abrangência. Vamos, então, continuar e desta vez vamos para a educação. Vamos para a Direção-Geral da Educação, que concorre com a política Não Paramos, Estamos à ONU com as Escolas. Vai ser apresentada pelo Diretor-Geral da Educação, o doutor José Pedrosa, que também trouxe um vídeo e que depois vai fazer uma apresentação oral, não sei exatamente qual é a ordem. Doutor. Muito boa tarde. Ah, já o estou a ver. Olá, muito boa tarde. Muito bom dia a todos. Como está? Eu trago uma apresentação em PowerPoint e que depois ela própria tem um vídeo, mas em primeiro lugar gostava de saudar o ICTE pela realização deste concurso, saudar todos os participantes, saudar os elementos do júri. É um concurso muito importante e nos permite, entre outras coisas, partilhar o que é que cada uma das nossas entidades está a realizar. Eu vou partilhar agora aqui a apresentação. E ele só que assinará só a opção partilhar com som para depois na parte do vídeo também ser passado o som. Há de lhe aparecer aí na janelinha em baixo. Certamente só. Sim. Neste momento não estou a conseguir, peço desculpa. Eu posso partilhar. Quer que eu partilhe? Sim, se não se importa, já que como também tem aí. Penso que não terei que lhe pedir para avançar o slide. Ok. Pronto, esta política é resultado da pandemia. Nós, no dia 13 de março, fomos todos surpreendidos com a decisão do governo da suspensão das atividades letivas presenciais, em todas as escolas, isto era uma quinta-feira, às sexta-feiras as escolas ainda tiveram um dia em que se puderam preparar e na segunda-feira seguinte, se bem se lembram, as escolas estavam encerradas presencialmente e o ensino teria que passar para o ensino à distância. E foi em resultado de tudo isto, deste evento, que necessitámos de tomar um conjunto de medidas e fomos tomando um conjunto de medidas, sobretudo percebendo que as escolas portuguesas, as 5 mil escolas portuguesas, 800 agrupamentos, cada um tem contextos muito diferentes, recursos humanos preparados de forma diferente, capacidade tecnológica também diferente e assim, e aqui eu peço para passar o slide, e assim foram tomadas um conjunto de medidas, que sobretudo foram, em primeiro lugar, foi através de um site, que o colocámos no ar desde sexta-feira até segunda-feira, foi também um fim de semana de trabalho intenso, em que procurámos dar indicações a todas as escolas, orientações, percebendo, como eu disse, que os contextos eram muito diferentes, mas que documentos que pudessem orientar tanto as escolas, sobretudo as escolas, as direções das escolas, os professores, mas também as famílias dos alunos, e assim montar um esquema que permitisse um contacto fácil, a nossa palavra de orientação é proximidade entre a Direção-Geral de Educação e os vários serviços do Ministério da Educação e as escolas, e assim que rapidamente pudéssemos dar resposta a todas as questões que iam surgindo. Houve também muito a preocupação de partilhar práticas, era, todos nós estávamos a aprender, todos nós nos estávamos a deparar com uma situação que não estávamos preparados e, portanto, as várias práticas que iam surgindo no terreno, era muito importante que fossem partilhadas entre escolas e entre professores, e foi essa também uma das nossas preocupações. Eu peço para passar o slide, porque aqui nós vamos descrevendo os vários guiões, nós chamávamos de roteiros, isto é, as formas como fomos dando orientações às escolas para as várias situações, o primeiro é aquele que se encontra por baixo, aqui neste diapositivo, que foi os oito princípios orientadores para a implementação do ensino à distância, e isto surgiu na primeira semana e, portanto, foi um primeiro documento que pretendeu que as escolas, de acordo com o seu contexto, pudessem seguir e depois fomos, eu diria, semanalmente, se não diariamente, publicando outros roteiros nas várias áreas de intervenção e, à medida que as situações foram surgindo, chamo aqui a atenção para este roteiro, o guia de boas práticas para alunos surdos, acabámos de ver, numa apresentação anterior, numa situação como esta, a questão da educação inclusiva, que foi um dos problemas que se colocou, todos os alunos com necessidades educativas específicas, que perante esta situação tiveram mais dificuldades e, portanto, houve um conjunto de orientações para estas várias situações, e eu peço para passar o slide. Outras respostas, uma que penso que a maioria das pessoas que nos estão a ouvir conhece, teve um impacto muito grande, o estudo em casa, que depois, através da televisão, procurámos dar resposta aos alunos que não tinham condições socioeconómicas, ou por outras razões, ainda há lugares em Portugal que não se acede à internet, mas, sobretudo, para os alunos que, por variadíssimas razões, não tinham acesso ao ensino à distância e, através da televisão, através do canal memória, podemos elaborar, trabalhar também com um conjunto alargado de escolas e de professores e realizar o estudo em casa. Também, através do YouTube, procurámos que professores que dispunham de vídeos em que lecionavam, em que, através do vídeo, ensinavam, transmitiam conteúdos letivos, pudessem também se associar e fazer esta partilha no YouTube. E eu peço para passar o slide. Houve, este slide está com algumas dificuldades de visualização, pelo menos aqui no meu computador, mas foi, aqui neste slide, em que tentamos mostrar outras medidas complementares, mas, eu diria, mais impactante foi, sobretudo, a formação das lideranças das escolas. Realizámos, em pouco tempo, formação a 3.500 diretores, lideranças intermédias de todas as escolas públicas. Realizámos, com a Secretaria de Estado da Educação, nomeadamente com o professor João Costa, reuniões com os diretores, em que foram dadas orientações. Foram realizados, ao longo deste período, até entre março e junho, 13 inquéritos a todas as escolas, para ir acompanhando a situação e para irmos recebendo feedback das dificuldades que algumas escolas apresentavam. E, resposta a essas dificuldades, criámos o que nós chamámos de brigadas, que eram um conjunto de professores mais experientes, que faziam um acompanhamento personalizado à escola e tentavam em apoiar a escola nos problemas que tinham surgido. E eu peço para passar o slide, que também está com algumas dificuldades de visualização, mas este slide é um slide que tenta mostrar os vários objetivos que fomos tentando garantir. Eu diria que, em grande parte, estes objetivos foram conseguidos. pretendíamos, como diz o título, estamos on, que as escolas conseguissem continuar a acompanhar os seus alunos, continuassem em contacto, a conseguir algum quebrar o isolamento que existia. Este era um dos grandes problemas, era o isolamento que as crianças encontravam. E, portanto, aqui o objetivo foi que as crianças não se sentissem sozinhas, se sentissem-se acompanhadas, conseguissem contactar com os mesmos colegas que, habitualmente, no dia-a-dia, pré-pandemia, eram tão importantes para as nossas crianças. Eu peço para passar o slide e passar este vídeo. O estudo em casa nasce de uma necessidade perante a pandemia e de uma iniciativa do Ministério da Educação, com a RTP, de proporcionar aos alunos que, de repente, foram confinados, um apoio em casa à distância. Muito boa tarde. Chamo-me Marcelo Rebelo de Sousa. Perante esta urgência, o Ministério da Educação recrutou uma série de professores para poderem preparar aulas à distância. E a RTP, em simultâneo, preparou um cenário e um estúdio para poder responder de imediato a essa necessidade. Então, vamos fazer aqui um pequeno sumário. Começa por... E assim se conseguiu responder à necessidade do terceiro período que foi todo passado em casa pela comunidade escolar. Foram centenas de aulas, dois meses e meio, e, portanto, um período completo com resposta diária, com 14 aulas diárias de todas as disciplinas nucleares, sempre, sempre disponíveis, tanto na televisão como na plataforma web. Seja bem-vindo a este novo espaço de ensino-aprendizagem. Eu sempre fiz o estudo em casa e quero mandar um grande beijinho aos professores. Gostei muito da tela à escola. Obrigada. Queria agradecer, em principal, para as professoras de ciências. Gostei muito das suas aulas sobre o Iroscópio. Obrigada. Gostei muito da professora, Isa e beijinhos. Bem, eu, antes de terminar, apenas queria realçar que tudo isto, que foi um trabalho gigantesco, isto foi feito, como sabem, entre abril, finais de março e junho, é resultado de um trabalho muito grande, da capacidade de trabalhar a equipa entre os vários elementos da Direção-Geral de Educação, entre as várias entidades do Ministério da Educação, e, portanto, isto foi o resultado de uma grande equipa que se esforçou para que as escolas se mantivessem abertas e a funcionamento, e que nenhuma criança ficasse para trás. Muito obrigada, doutor José Vítor. Nós é que agradecemos o trabalho, porque as escolas, a educação, é o pilar fundamental da nossa sociedade, e este foi um esforço, e foi pôr realmente a escola pública portuguesa à prova num momento difícil, mostrando que é capaz de responder e de continuar a educar os seus alunos, tentando não deixar ninguém para trás, que é, de facto, um desafio imenso no contexto em que vivemos. Muito obrigada. Para terminar esta longa maratona de apresentações, vamos ter o Instituto de Segurança Social, numa parceria com o Instituto de Informática, e que nos apresenta à política medida excepcional e temporária de proteção dos postos de trabalho no âmbito da Covid-19, ficou conhecida como Lay-Off Simplificado. Esta política vai ser apresentada pela doutora Filomena Gonçalo, diretora do Departamento de Comunicação e Gestão do Cliente. Estão também presentes nesta sessão representantes do Instituto de Informática. Doutora? Boa tarde a todos. Olha a Ana Vazquez. Oi, doutora Filomena. Boa tarde. Ana Vazquez, Instituto de Segurança Social. É uma grande satisfação para um Instituto de Segurança Social, e tenho aqui comigo a doutora Paula Salgado, que também vai entrar já de seguida. Estamos entre os cinco nomeados. Parabéns ao Esquiteto também por este tema e por esta iniciativa, e a todos os participantes. Realmente foram períodos muito difíceis, e só com muito trabalho e dedicação de todas as equipas distribuídas por todo o país, e de muito trabalho de equipa, é que foi possível conseguirmos criar esta medida. E passo agora à doutora Paula Salgado a palavra. Ok, boa tarde a todos. Em primeiro lugar, cumprimentar o Esquiteto por mais uma iniciativa no âmbito do Prémio das Políticas Públicas. Para nós é uma enorme satisfação estarmos nomeados pela segunda vez a este prémio. É efetivo agradecer ao júri o reconhecimento pelo trabalho que temos desenvolvido. Efetivamente, esta nomeação é para nós o reconhecimento do trabalho de todas as trabalhadoras e todos os trabalhadores da segurança social, que desde o primeiro dia, e para nós o primeiro dia que começou no dia 3 de março, trabalhámos dia e noite, literalmente, para operacionalizar quer a medida do lay-off simplificado, quer todas as outras medidas foram legisladas no âmbito do Covid-19 para apoio às empresas e aos trabalhadores. Gostava de partilhar convosco que para nós a operacionalização desta medida lançou-nos inúmeros desafios ao nível dos sistemas de informação. Claramente, nem nós, nem certamente nenhuma entidade em Portugal estava preparada para o fluxo anormal e o número de acessos anormal que de repente, de um dia para o outro, tivemos no sistema. Portanto, tivemos aqui momentos de grande aflição, posso partilhar convosco, mas com o esforço todo conseguimos ultrapassá-los e preparar num curto espaço de tempo o sistema para dar resposta aos milhões de acessos que tivemos e que continuamos a ter, assim como rapidamente e de forma muito célula colocar 7 mil trabalhadores em teletrabalho. Este foi o primeiro grande desafio. Depois de criadas estas bases, então, focámos-nos todos na operacionalização das inúmeras medidas que tivemos pela frente. Relativamente ao day-off simplificado, preparámos para esta sessão um pequeno vídeo que espelha, no fundo, todo o trabalho que foi desenvolvido quer pelo Instituto Segurança Social, quer pelo Instituto de Informática e, efetivamente, mais uma vez e publicamente, gostaria de agradecer a todos os trabalhadores da Segurança Social o forte espírito de missão que tiveram para a operacionalização desta medida, que chegou a mais de 800 mil trabalhadores, a cerca de 150 mil empresas e que pagou para cima de 800 milhões de euros. Também partilhar convosco que, neste período, conseguimos apoiar mais de 2.3 milhões de cidadãos, com todas as medidas do Covid e correspondeu ao montante de apoio de 1.5 milhões. Portanto, agradeço ao júri, efetivamente, que é reconhecido o nosso trabalho e, de seguida, pedia à organização para preparar, então, a divulgação do vídeo, que representa o trabalho de todas as equipas que tiveram, dia e noite, envolvidas na operacionalização do lay-off simplificado, que, efetivamente, com o grau de exposição pública que teve, nos tirou de uma das dores de cabeça. É no contexto da maior crise sanitária e pandémica mundial que o ano de 2020 se inicia. Os governos de todo o mundo tiveram que encontrar soluções para salvaguardar a saúde dos cidadãos. Neste cenário, a decisão de um confinamento total obrigou ao encerramento de vários setores da economia, o que exigiu respostas excepcionais. O lay-off simplificado foi, assim, uma das respostas do governo para a atribuição de apoios aos trabalhadores e às empresas, tendo em vista a manutenção dos postos de trabalho e a mitigação de situações de crise empresarial. Como era de prever, o impacto da medida a nível nacional atingiu valores que falam por si. Assim, à data, aprou-se que o lay-off simplificado inicial foi requerido por cerca de 109 mil entidades empregadoras em crise empresarial, contemplando cerca de 845 mil trabalhadores com o apoio financeiro processado no valor aproximado de 343 milhões de euros. Na continuidade da resposta à pandemia, o lay-off simplificado foi prorrogado a cerca de 90 mil entidades empregadoras, contemplando cerca de 715 mil trabalhadores, com o apoio financeiro processado em mais de 473 milhões de euros. Na derradeira prorrogação da medida e como resposta para permitir que alguns empregadores conseguissem manter os contratos de trabalho, o apoio foi cedido a cerca de 7 mil entidades empregadoras, contemplando aproximadamente 56 mil trabalhadores e evidenciando assim a dificuldade em que se encontravam. No total, até agora, o apoio financeiro desta política de manutenção de contratos de trabalho foi de aproximadamente 817 milhões de euros. Este valor é representativo da exigência requerida à segurança social. É revelador também da capacidade de resposta conseguida e que mobilizou uma parte significativa das suas equipas, contribuindo para o esforço nacional de apoio aos cidadãos e às empresas. Para garantir uma resposta e tratamento atempados ao grande volume de processos centrados no sistema de segurança social, foi necessário mobilizar todo o Instituto. A natureza integrada e transversal desta medida obrigou a que outras áreas da segurança social interagissem de forma complementar, no fundo, para que a mesma conseguisse atingir o seu objetivo pleno. Assim, para além do pagamento da correspondente compensação distributiva às entidades, esta medida atribuiu outros benefícios de segurança social, quer ao nível da isenção ou redução do pagamento de contribuições. A procura imediata e o volume esperado tornaram urgente encontrar soluções de contingência que rapidamente permitissem pagar os apoios. Processar milhares de pedidos de lay-off simplificado que nos chegaram a partir de março deste ano constituiu um verdadeiro desafio para os centros distritais do Instituto da Segurança Social. Efetivamente, a segurança social passou de um número muito reduzido de pedidos e entradas anualmente para uma volumetria muito significativa. Isso representou a necessidade de redesenharmos processos e procedimentos, ou seja, trabalharmos de forma diferente. Fazendo um balanço, fomos bem-sucedidos no processamento e pagamento de milhares de pedidos num curto espaço de tempo e, enquanto Instituto, superámos individual e coletivamente. Desde o início da pandemia, que a prestação de informação atualizada às empresas e aos cidadãos foi garantida com a criação do microsite e do checkboard, com os canais dedicados. Foi ainda necessário um esforço acrescido para a adequação da resposta nos canais de atendimento. No contexto da pandemia do Covid-19, fomos todos forçados a reinventarmos, quer do ponto de vista pessoal, quer do ponto de vista profissional, e ainda continuarmos a dar resposta a todos aqueles que mais precisam do apoio da segurança social. Neste contexto, todos os serviços do Instituto de Informática foram convocados a contribuir para esta operação. O primeiro grande desafio passou por conseguir, em poucos dias, criar as condições para colocar os colaboradores da segurança social em regime de teletrabalho. E assim conseguimos. O segundo grande desafio passou por operacionalizar em tempo recorde um vasto conjunto de medidas de apoio, incluindo o bem conhecido Lay-Off Simplificado. E assim também conseguimos. Perante o desafio da volumetria do número de pedidos, tivemos de, num curto espaço de tempo, encontrar uma solução para automatizar a gestão dos pedidos Lay-Off Simplificado. E, em paralelo, trabalhar no desenvolvimento de uma nova aplicação com validações e decisão online. Tirando partido de diversas valências que já dispunhamos internamente, implementámos um processo que permitiu automatizar a gestão e a termitação dos pedidos Lay-Off Simplificado. Em paralelo, demos ainda sequência aos trabalhos de desenvolvimento de uma nova aplicação totalmente desmaterializada e com todas as validações e decisões tomadas online. Robôs Aplicacionais RPA Robôs Aplicacionais consiste na utilização de robôs aplicacionais para validação de documentos e verificação administrativa dos pedidos de apoio, ou seja, se o pedido estava bem constituído e instruído. Interoperabilidade Implementámos um processo de troca de informação com a AT para permitirmos, efetivamente, verificarmos a situação tributária e fizemos também um processo de verificação massiva da situação contributiva. Deferimento automático Desenvolvemos um processo automático para a verificação das condições de elegibilidade de cada requerimento e fizemos o deferimento automático para a aplicação que procede ao pagamento do apoio. Desenvolvemos também uma segmentação dos requerimentos rejeitados para a emissão de notificação eletrónica. Infraestrutura e dados A nossa infraestrutura e dados esteve durante este período sobre uma nova exigência, mas, provavelmente, foi necessário criar e adaptar processos de trabalho que permitisse a interação de diversos sistemas para que houvesse sucesso nas operações. Estava em causa o apoio ao país e aos milhões de cidadãos que estava a passar um difícil período. Nova aplicação Uma nova aplicação na Segurança Social Direta para a apresentação dos pedidos de apoio de lay-off simplificado com a verificação das condições de acesso e decisão online. Ou seja, as entidades empregadoras puderam efetuar os pedidos automaticamente na Segurança Social Direta e receberam a resposta online. Aplicação disponível na Segurança Social Direta Doutora Paula, está sem microfone. Agora sim. Sim, foi o videozinho que preparámos neste curso de espaço-tempo para partilhar convosco hoje. Penso que foi representativo do esforço de todas as equipas do Instituto Segurança Social e do Instituto de Informática. Não sei se a Verana vai se ainda quer. Quer dizer mais alguma coisa? Não? Ok. Então, podemos avançar. Já vi que já passamos da hora mais. Muito obrigada pela vossa apresentação. Muito obrigada pelo trabalho do lay-off que de facto permitiu manter muitíssimas empresas e trabalhadores com rendimento ao longo deste período. E por este vídeo que traz as caras de todas as pessoas que participaram ou de parte das pessoas que participaram ou que estiveram envolvidas. o que também é muito rico porque nós temos sempre que perceber que há muitas pessoas que trabalham dia e noite para que soluções deste tipo possam emergir. Sem mais delongas, e antes de passar a palavra ao professor Paulo Marcos, vou só pedir uma salva de palmas, porque já não batemos palmas há que tempos, para os cinco finalistas. E agora, então, vou pedir ao professor Paulo Marcos, que é professor de Economia no ISCTE, e que é membro deste júri, que partilhe connosco as motivações para a atribuição do prémio nesta categoria, e que depois, claro, anuncie também quem é o ganhador da categoria do Prémio das Políticas Públicas na categoria central, da Administração Pública Central. Paulo, penso que estás por aí. Sim. Ok, muito obrigado. Em primeiro lugar, cumprimentar a todos, os que estão presentes. Relativamente à nossa avaliação, o professor Helgo já referiu um conjunto de aspectos que são transversais relativamente à Administração Local e à Administração Central, que no fundo é a questão de medir a eficácia das medidas num contexto em que nós estamos no meio da pandemia, e, portanto, há coisas que não são fáceis de fazer essa tomada de decisão num contexto em que as coisas ainda estão a acontecer. E, portanto, essa questão da efetividade das medidas é uma questão difícil, por parte do júri, portanto, eu faço minhas as palavras dele, foi o que nós discutimos, e, nesse sentido, não vou perder muito tempo com isso. Eu queria, como é óbvio, dizer que estas cinco políticas são políticas fortes, portanto, quer pelo que disse, a presidente do júri ao início, quer pelas apresentações que foram feitas, é muito claro que essas políticas são todas bastante relevantes. Eu diria que se pudéssemos dar cinco prémios, daríamos cinco prémios nesta categoria, que se desenvolve na primeira, e, portanto, gostaria de reforçar isto, são cinco políticas que foram selecionadas, elas merecem esse destaque, parece-nos claro isso. Tendo que escolher uma política, se pudéssemos dar-se ainda há um, cinco, tendo que escolher uma política, decidimos eleger a medida do lay-off simplificado por um conjunto de razões. Eu iria agora focar-me em explicar as razões dessa nossa decisão. Tendo em consideração aquilo que nós definimos como os quatro critérios fundamentais, eficácia, qualidade, novidade, transferibilidade, achamos que a medida do lay-off simplificado é uma medida muito forte nessas quatro dimensões, sendo que a questão da eficácia é uma dimensão, do nosso ponto de vista, uma dimensão crítica aqui. Crítica porque, como é óbvio, nas várias medidas, tendo em conta aquilo que eu disse anteriormente, essa é uma questão difícil, não é? Neste período. Porquê que achamos que esta medida é uma medida eficaz? Em primeiro lugar porque houve uma grande adesão por parte das empresas a esta medida e não nos podemos esquecer que as empresas tiveram contrapartidas para poder receber o apoio, nomeadamente não despedir e a questão de não poderem distribuir lucros neste período. E, portanto, a adesão das empresas, porque houve contrapartidas, mostra, de certa forma, a importância desta política e a forma como ela foi desenhada do ponto de vista da sua qualidade. Do ponto de vista de eficácia, 110 mil empresas, 844 mil trabalhadores envolvidos, se a medida não fosse bem delineada não teria essa eficácia, do nosso ponto de vista. Há aspectos também que mostram, de certa forma, a eficácia da medida, que são, por um lado, a desaceleração do ritmo de crescimento de pessoas a requerer o subsídio de desemprego durante aquele período do confinamento mais geral. Portanto, não houve um crescimento, houve um número elevado, mas foi um número até decrescente naquele período, e isso mostra a importância desta política. E a própria taxa de desemprego não evoluiu de forma exponencial naquele período inicial. Se nós compararmos com países que não tiveram medidas semelhantes, nós vimos crescimentos do desemprego de forma muito mais abrupta. No caso dos Estados Unidos, por exemplo, em que isso é muito evidente, que nós, em Portugal, por outras razões também, mas com uma situação económica como a que nós vivemos, ela teria disparado mais rapidamente sem este tipo de medidas. Portanto, parece-nos que, do ponto de vista da eficácia, esta medida foi extremamente importante neste período. Do ponto de vista da qualidade, há aqui várias questões importantes. Primeiro, não se trata de uma medida avulsa, que foi criada só no contexto da pandemia, portanto, baseia-se num quadro legal que existia, no Código de Trabalho, a medida do lay-off, houve uma simplificação, mas já havia uma experiência de que esta medida tinha tido uma importância grande quando foi à anterior crise, portanto, e o Código de Trabalho refletiu isso também, e a utilização dessa medida mostra que, embora não tenhamos vivido uma circunstância destas, a medida do lay-off foi uma medida que já tinha sido gestada noutras circunstâncias, e, portanto, isso é, do nosso ponto de vista, importante, a rapidez com que foi implementada, o orçamento, o número de trabalhadores envolvidos, cerca de 400 trabalhadores de segurança social envolvidos na implementação da medida, que mostra a complexidade da medida, e uma questão que também nos parece importante, que é, como é óbvio, neste contexto, se aumentasse o desemprego e haverá aumento a despesa muito rápida do ponto de vista dos subsídios de desemprego, e parece-nos que esta medida é preferível a isso, não só porque há uma manutenção do emprego, mas também pela questão da retenção dos trabalhadores qualificados, ou seja, as empresas que verdadeiramente querem ter uma estratégia de retenção dos seus trabalhadores de longo prazo, devido ao investimento de fase, em qualificações, etc., e pela própria natureza do trabalho, tendem a privilegiar este tipo de política, porque, como é óbvio, se essa estratégia de retenção não for tão forte, a eventualidade do descredimento é bastante mais rápida. Portanto, nesse sentido, parece-nos que há também essa dimensão da retenção dos trabalhadores qualificados, com uma medida deste género acarreta. Novidade, há, quando é óbvio, um processo de significação, e isso foi explicado muito bem na apresentação, e a própria gestão de toda esta informação foi bastante complexa. Do ponto de vista de transferibilidade, eu acho que é absolutamente claro, e nós achamos que é absolutamente claro no júri, que, num contexto de uma crise com essas características, é fundamental este tipo de medida, e, aliás, nós estamos agora a viver a segunda vaga e percebemos a importância de manter este tipo de políticas, como uma forma de tentar reter ao máximo e, se isto não durar muito mais tempo, ainda mais sucesso terá esta política. Como é óbvio, se tivermos anos nesta situação, não há despesa pública que aguente, mas a nossa ideia é, do ponto de vista positivo, assumindo que vamos sair disto rapidamente, esta política foi extremamente importante. Trás suas limitações, como todas as políticas, mas, tendo em conta todos estes aspectos, parece-nos que, tendo que escolher uma, esta faz todo o sentido que seja a política vencedora. Muito obrigada, Paulo. Peço, então, uma salva de palmas para o Instituto da Segurança Social e para o Instituto de Informática. sejam também prestes a receber o nosso ramo de flores. Parece que sim. A não ser que se tenham atrasado no trânsito. Não, não, confirmamos que já cá estão, já estamos preparados. Ok, estamos a pôr as proteções. em nome do IPPS, em nome do IPPS, em nome do IPPS, para denisarmos a Segurança Social e o Instituto de Informática pela vitória no Prémio de Políticas Públicas 2020 na categoria de Administração Pública Central. Muito parabéns. Obrigada. 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 Agradecemos-vos com toda a simpatia. Gerramos-gerramos. São muito simpáticos. São muito simpáticos. E, mais uma vez, agradecemos-vos o trabalho de todos os colaboradores da Segurança Social dos mais envolvidos neste mega projeto de tanta diferença ter no nosso subsídio. empresarial. Ana, é uma enorme satisfação ver o nosso esforço reconhecido. Este prémio é dedicado a todos os trabalhadores e trabalhadoras da Segurança Social que tanto contribuíram para ele. Foi um período muito exigente e ainda está a ser, mas são momentos como estes que nos devolvem o entusiasmo para continuarmos a trabalhar, focarmos nos cidadãos e nas empresas. Obrigada. Désima vez, obrigado a nós. Obrigada a todos os que concorreram ao Prémio das Políticas Públicas. Obrigada aos cinco finalistas que tiveram nesta sessão a demonstrar o excelente trabalho da Administração Pública Central. Eu, por mim, despeço-me de toda a audiência aqui em Zoom, mas também dos que estão em casa ou noutras plataformas, nomeadamente no YouTube e que nos têm estado também a acompanhar. E vou passar a palavra ao professor Ricardo Paz Mamet, presidente do Instituto das Políticas Públicas e Sociais do ISCSE, e que vai fazer o encerramento desta sessão. Ricardo. Muito obrigado, Isabel. Boa tarde a todas e a todos. Quero cumprimentar os resistentes desta sessão que a tarde já vai longa e prometer também ser muito breve. Em nome da direção do IPPS eu quero felicitar os vencedores do Prémio. Quero felicitar também os outros oito finalistas que foram escolhidos entre um número bastante elevado de candidaturas, o que revela a qualidade e a relevância das políticas que quiseram aqui apresentar. Quero agradecer a todas as entidades que apresentaram as candidaturas ao Prémio ISCSE de Políticas Públicas de 2020 por terem encontrado energia para partilhar connosco e de resto com a sociedade portuguesa como um todo a vossa experiência. E muito para além das palavras de circunstância numa ocasião como estas quero estender este agradecimento a todos aqueles assistentes operacionais, técnicos superiores, dirigentes intermédios, dirigentes de topo, decisores políticos, todos aqueles que têm estado empenhados na resposta do Estado português a uma situação que é inédita, que é inesperada, que é exigente e que merece, todos eles merecem da nossa parte um enorme reconhecimento e agradecimento. Quero também agradecer aos membros do Júri pelo trabalho dedicado e empenhado na análise das 75 candidaturas e na seleção fundamentada dos finalistas e dos vencedores. O sucesso deste prémio também é o sucesso do seu trabalho e queria deixar claro quais são os objetivos que tivemos em mente quando iniciámos este prémio o ano passado e que pretendemos continuar a seguir. Este prémio tem, naturalmente, e aqui torna-se numa cerimónia destas muito óbvio que tem como objetivo reconhecer, valorizar e dar visibilidade ao que se faz bem feito na administração pública portuguesa. Mas os objetivos do prémio não ficam por aqui. Este prémio que tem políticas públicas que está agora na sua segunda edição visa também outros dois objetivos fundamentais. O primeiro é aproximar a academia ou seja, os docentes, os investigadores, os estudantes da realidade da administração pública portuguesa. Muitas vezes a academia vive distanciada do mundo à sua volta e nós queremos com este prémio também ajudar a academia a conhecer melhor esta realidade. Em segundo lugar, um outro objetivo consiste em desafiar as entidades da administração pública a refletirem de forma sistemática sobre as suas intervenções, tirando para isso partido das grelhas de análise que são desenvolvidas na academia pelos estudiosos, pelos investigadores e as 75 entidades que participaram neste, não foram 75 entidades que alguns apresentaram mais do que uma candidatura, mas as 75 equipas que se candidataram a este prémio tiveram a experiência de ter, de preencher um formulário que não sempre, espero eu, demasiado extenso, seguramente vos obrigou a todos e todas a refletirem sobre o vosso trabalho e este prémio também serve para estimular a que esta reflexão seja feita não apenas na academia, mas no seio da própria administração pública, com todo o esforço adicional que isto exige e nós sabemos que exige, porque a maior parte do tempo as pessoas têm de responder a apagar fogos e têm pouco tempo para esta reflexão. Com este prémio queremos também contribuir, estimular a que, assim, boas desculpas para que esta reflexão seja feita muitas vezes contra a pressão do diálogo. Portanto, com este prémio estamos a querer contribuir para que haja mais conhecimento sobre a administração pública nas universidades e contribuir para que a administração pública também continue a desenvolver as competências necessárias para intervir com maior eficácia e qualidade na sociedade pública. No ISCTE acreditamos que a cooperação entre a universidade e a administração pública é uma relação vertigosa. Essa é a aposta que está na base das várias iniciativas que temos vindo a desenvolver nomeadamente ao nível do IPPS que incluem para além deste prémio como muitos de vocês sabem o Fórum das Políticas Públicas que anualmente realizamos e que tem sido sempre um grande sucesso o relatório anual o Estado da Nação e as Políticas Públicas que vai agora para a sua terceira edição e no qual já estamos a trabalhar também ele naturalmente será muito focado no combate à pandemia as várias atividades de formação para técnicos e para dirigentes de administração pública que vamos desenvolvendo ao longo do ano e outras iniciativas algumas esperamos que querá ter bastante inovador que iremos anunciar em breve. Eu sei mais longas porque a tarde já vai avançada quero apenas deixar-vos aqui um apelo para que continuem a acompanhar as nossas iniciativas para que tirem partida para que sejam participantes ativos nestas iniciativas e que também na próxima edição do prémio da terceira edição do prémio voltem a sentir-se motivados para partilhar connosco as vossas experiências porque creio que é algo que é muito útil para todos para a academia seguramente para a sociedade e também esperamos que o seja para as vossas entidades. Portanto, resta-me agradecer felicitar-vos pela vossa resistência e esperar vê-los em breve a todos desejar-vos um bom fim de semana e continuação de bom trabalho a todos e a todas. Muito obrigado. Muito obrigado, Ricardo. Damos então por encerrada esta cerimónia do prémio. Até breve. de bom trabalho a todos em breve. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.